Ahem, calma, tô nervoso, tô nervoso. Galera do YouTube, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Gambit Games. Estamos aqui, chat, dá oi pra galera do YouTube. Sejam bem-vindos. Hoje, vamos conferir o início de gameplay de Life is Strange 1. O primeiro Life is Strange, né? Tem vários aí, acho que 3, 4, né? Não lembro. Esse eu nunca joguei, tá? O 2 eu já comecei e não terminei. Que era o Talwee jogar depois. Mas o primeiro eu nunca joguei. E não sei absolutamente nada da história. Eu sei que tem as minas lá, é isso que eu sei. E a galera chora no final, é isso que eu sei. Tá, nunca joguei, tô empolgado pra jogar. Espero que vocês gostem da gameplay. E vai ser muito da hora, mano. Vambora? Pressione qualquer botão. Tamanho da tela. Deixando o máximo aqui, né? Calma. Aqui. Começar novo jogo. Que bonitinho. Que fofinho esse estilo de imagem. Configurações. Configurações de áudio. Deixa eu baixar um pouco a música. Calma. Assim tá bom, né? Tá bom assim, chat? Aqui, né? Assim, né? Acho que tá gostosinho, assim. Vambora, então. Novo jogo. Ai! Life is Strange é um jogo cuja história é decidida pelo jogador. As consequências de todas as ações e decisões terão impacto no passado, presente e futuro. Escolha com cuidado. Let's go! O que é isso? O que é isso? É isso que começa assim? É isso que começa com o filho! O que é isso? É isso que começa assim? E onde está aqui? Espera, ali está a luz da luz. Eu estaria seguro se eu puder ir lá. Eu espero. Por favor, deixe-me ir lá. É porque, na verdade, tem uma tempestade. Eu acho que ele é propositalmente para ser rápido, né? Alto, quer dizer, né? Deixa eu aumentar um pouco o brilho também. Estou sentindo que está muito baixo para vocês. Deixa eu aumentar em relação a vocês aqui. Aqui, isso aí. Nossa, está muito sensível! Calma aí, está muito sensível! Gente, calma, vamos ajeitar de boa. Controles. Sensibilidade do mouse. Melhorou. Consigo dar uma explorada aqui para trás, não? A bonha está muito alta, hein? Está alto ou não? Alto para caralho! Gente, se agora não ficar baixo, estou maluco. Mas acho que depois que acabar, vou ter que configurar de novo. porque vai ficar... Melhorou, né? Ah, agora melhorou! Tá, vamos tentar subir lá. Consegui interagir com algo, será? Gente, que loucura! Opa, que é isso? Que isso? É um tornado? Como é que é o nome disso aqui, furacão? Como é que é o nome disso? Gente! Aqui foi onde eu vim. Calma, como é que eu vou pra lá? É aqui? Ai, que susto! Cris appropriada! Seu PLA. O tempo fechou, gente! Acho melhor recolher a roupa do Maraam! C entrou de um cara Era um sonho? Tá bem, você tá bem, relaxa. E lá vem uma idiota, sempre tem uma idiota, né? Um exemplo de um fotógrafo que perfeitamente capturou a condição humana em branco. E... E... Olhar. Agora eu tô assistindo que tá meio baixo, né? Porque acabou os negócios. Não é não? Tomar a D? Vou esperar, vou esperar. Relaxa. Um desenho de linhas sem medo. Você se sente totalmente assustada pelos olhos... Esses desculpas mãos e filhos. Ela viu que a humanidade é torturada, certo? E, sinceramente, é burro. Mantenha isso para você. Olhar. Mas, sinceramente, eu poderia enfriar qualquer um de vocês em um lado escuro. E capturar vocês em um momento de desesperação. E qualquer um de vocês poderia fazer isso para mim. Olhe essa coisa. Como eu posso mostrar isso ao Sr. Jefferson? Eu posso ouvir a classe me rindo agora. Não é muito fácil? Muito óbvio? O que se a Arbus escolhe capturar pessoas na altura de sua beleza ou inocência? Olhar. Eu não tenho contato com o meu jornal como eu deveria. Ela poderia ter tomado outra opção. Se qualquer um de vocês olhassem isso, o que pensavam? Eu queria pensar a que seria uma festa. Apesar de eu nunca ter ido a uma. Mas quem se importa? Eu fui aceito na Academia Blackwell. Eu não achei que ficaria tão empolgada. Já que não era como se eu não estivesse acostumado a viver na mesma cidade. Mas quando eu vi o texto do departamento de bolsa de Blackwell, meu coração disparou. Achei que a resposta seria foi mal. Agradecemos a tentativa. Demorei alguns segundos para ler tudo. Eu acho que queria desfrutar cada momento da ignorância. E quando li a primeira palavra, parabéns, eu acho que gritei. Minha mãe chorou e meu pai riu. Eles são tão estranhos. Oh, por que que são estranhos? Tadinhos. Mas são felizes. Isso significa mais apoio financeiro. Meio otária, não? Nada a ver? Pois não terão que pagar nada. Ah, tá. Entendi. Para Blackwell. Isso significa mais roupas e se eu conseguir um novo laptop. Ah, e eu sempre tenho que deixar claro para mim mesma que eu estou indo para a Academia Blackwell. Porra! Ok. Então é isso. Estou indo embora de Seattle para voltar para Arcadia Bay. Geralmente as pessoas vão para a escola do ensino médio perto de casa. Acho que eu também. Mas não moro lá há cinco anos. Dentre todos os melhores programas de fotografia do mundo, eu escolhi ir para a menor. Em uma cidade que eu adoraria ter deixado antes. Eu adorei ter deixado antes. Ah, então tipo, ela tá voltando para uma cidade que ela já morou. Então é isso, chat? Talvez eu queria voltar para lá. Apenas para ver se Chloe ainda é minha amiga. Eu queria que ela tivesse se mudado para Seattle conosco. Aquela cidade foi feita para ela. Quando brincávamos de pirata em nossos quartos e no mato, parecia que Seattle era aquela ilha distante e fabulosa de tesouros e aventuras que sempre procurávamos e cafés. Tá? Mas Seattle não era como uma fábula. Ao contrário. Ao contrarié. Isso é... Isso é... Isso é francês. Agora a Academia Blackwell parece mais exótica do que qualquer lugar no mundo inteiro. Estudar fotografia com Jack... Com Mark Jefferson. Hum... Corações e Flores. Além disso, terá vários estudantes legais de todos os lugares. Não será como no ensino médio agora. Nunca me dei bem com os colegas, nem com os garotos. Tenho sorte de ter pelo menos alguns amigos aqui. Mas está na hora de partir. Talvez aquele de Abei seja de fato a ilha de tesouros e aventuras que procuro. Ok. Estamos entendendo a história. Ok. A parada é louca aqui. Eu não tinha percebido a quantidade de tralha que eu teria que arrumar até poder arrumar o resto. Meus pais estão empolgados demais para eu esvaziar o meu quarto. Embora a mamãe estivesse chorando quando eu estava arrumando minhas bolsas. Isso fez com que eu chorasse como uma criancinha. É como se eu não tivesse que deixar Seattle. Então, em vez de arrumar minhas coisas, estou com vontade de queimar todas elas. Depois comprar um novo armário da Max. Não que eu não tenha um antigo armário da Max. Tá. Entendo, mas não compreendo. Ok. Ok. Ninguém me conhecerá além da Chloe. E eu não faço ideia do quanto mudamos. Tá. Chloe é aquela amiga que mora na cidade antiga que ela está voltando. Tá. Posso cortar o cabelo, fazer uma tatuagem e colocar alguns piercings. Talvez sair com um artista estrangeiro de Paris ou de Roma. Posso fazer tudo. A não ser que eu seja descoberta. Terei tantas chances para minha fotografia ser vista por outros. Pensar nisso me deixa assustada, mas empolgada. E depois, nem sinto vontade de chorar. Meus braços formigam, sentindo o universo abrindo-se para mim. Mal posso esperar a mudança. Eu só quero que as coisas sejam diferentes em Blackwell. Ok. Entendo. Entendo. Chat, vou ler o resto depois. Tô preguiça. Eu tenho que admitir. Eu não sou um grande fã dela. Eu prefiro... Robert Frank. Olha essa coisa. Como eu posso mostrar isso ao Sr. Jefferson? Eu amo a minha câmera analógica. Eu deveria tirar uma foto rápida agora. Tirar selfie. Chat, vou meter uma selfie. Foda-se. Eu não tenho a beleza sem uma espécie. Que... Eu acredito que Max tem o que vocês chamam de selfie. Uma doutora para uma maravilhosa fotografia tradição. E Max tem um dono. Claro, professor. Claro, como vocês sabem, a foto-portrata foi popular desde os anos 1800. A sua geração não era a primeira para usar fotos para a selfie expressão. Ah? Desculpa. Eu não consegui resistir. O ponto é que a foto-portrata sempre foi um aspecto vital de nosso artes. e a fotografia, por tanto tempo que esteve aqui. Agora, Max. Desde que você capturou nosso interesse, e claramente quer participar da conversa, pode-se, por favor... Ah, eu sou o Max. Conte-nos o nome do processo que deu a origem das primeiras self-portraits. Meu Deus, tá. Chat, não sei. Essa pergunta é pra mim. Você está me perguntando? Deixe-me pensar. Um... Você ou seja conhece isso, ou não, Max. Calma, querido. Tem alguém aqui que conhece suas coisas? Louis Daguerre era um pintor francês que criou... Oh, a pergunta tá meio arrombada. Um processo que dava as portas um estilo refletivo, como um espelho. Agora você está totalmente entrado na zona retro. Sabe-se. Muito bom, Victoria. O processo de Daguerre trouxe um detalhe em pessoas, tornando-se extremamente popular desde os anos 1800. Então, vamos lá para o povo. Que tal a chich? O primeiro aparelho de daguerreotype self-portrait foi feito pelo Robert Cornelius. Você pode saber tudo sobre ele em seu livro. Ou até... online. E todo dia, vai. Vocês, não esqueçam da hora de enviar uma foto no Contestado de Heróis. Eu vou voar com o vencedor para San Francisco, onde você será fechado pelo mundo de arte. É uma ótima exposição e pode começar uma carreira em fotografia. Então, Stella e Alyssa, façam isso juntos. Taylor, não escute. Estou esperando a sua entrada também. E sim, Max, eu vejo você pretendo não me ver. Ah, todo mundo me zoa, sou feito de otária, né? Que isso, Max? Vamos recuperar essa autoestima, pô. Não deixe os caras cair em cima de você, não. Que isso, querida? Foto. Isso foi incrível quando o Sr. Jefferson tomou uma foto da classe na primeira semana. Mesmo que eu não queria estar em uma foto, era bem legal ver ele no trabalho nos filmando. Cartazes. Olhar. Eu amo ver o Sr. Jefferson incríveis fotos nessas coberturas. Esse Sr. Jefferson não sei não, hein? Hã? Pop Vine. O grunge morreu? Com todos os trabalhos de Mark Jefferson. 10 motivos para ter um e-mail. Equipamento fotográfico. Olhar. Mano, eles têm tripodos de fíbre de carbono aqui. A cabeça até tem um pan-lock? Meu Deus, eu sou tão foda. O que é isso aqui? Tablet? Eu deveria ter conhecido. Ela terá equipamentos melhores em Blackwell. Aqui é a Blackwell. Ler. Está aqui falando sobre o produto, ok? Esse caderno aqui de quem é. Mesmo seus livros de escola são fechados. Eu não acredito que ela fez fome de mim na classe. O que é ela, 15 anos? E as pessoas falaram. Poltária. Ela se tirou poltária, ô Max. Você vai deixar ela falar assim? Kate, computador. Vamos ver o computador aqui primeiro. Olhar. Obviamente Blackwell trabalhou bancos nos computadores aqui. Parece que alguém já estava trabalhando nisso. Legal. Olha uma fotinho, ó. Ó, ó, ó. Ó. Ela se jogando pro professor. Eu tô vendo, olha aqui, olha aqui. Olha essa pouca vergonha aqui. Que isso, gente? Que isso? Tá meio estranha essa cena aqui, não tá não? Tá meio estranha essa cena aqui, não tá não? Tá meio estranha essa cena aqui, não sei. Bola de papel. Eu posso pegar ela? Olhar. Eu não consigo pegar? Agora eu desejo que eu não tinha leído isso. Purge. Querida Kate, adoramos o seu pornozão. Beijos, Academia Blackwell. Que isso, gente? Kate, é essa aqui? Kate, é essa aqui? Ela tá sofrendo bullying? Kate, ela tá sofrendo bullying hoje. Tadinha, vamos falar com ela. Oi, querida. Espero não ter constrangido você. Você está muito quieta hoje. Você está muito quieta hoje. Você fez um porno? Você fez um pornozão só pra saber mesmo. Não tô te zoando. Que tal uma xícara de chá? A Vitória já venceu. Que tal uma xícara de chá, querida? Eu ouço isso. Quer ir pegar uma caca de chá e falar sobre a vida? Obrigada, mas não hoje. Eu tenho que ir para a casa. Não se preocupe. Ah, ela tá com uma cara deprimida, chat. Claro. Chat, ela tá com uma carinha deprimida. Não gostei. Mas você fez um pornozão só pra eu saber mesmo. Não sei como você me falar, não. Tadinha, deixa ela em paz. Vamos deixar... Mas você fez um pornozão, não. Só pra eu saber. Você que fala com ela de novo? Tá, tá me ignorando. Marcações. Olhar. Ember. Isso pode fazer um filme legal. Rafael e... É Rafael isso? Rafael e Ember. É, Rafael e Ember. Pra sempre. Foto. Dá pra eu tirar uma foto? Provas, evidências. Boa. Boa. Quero poder usar isso contra alguém, se for preciso. Ganhei um ativamento de prefeito. Equipamento fotográfico. Olhar. Isso é definitivamente onde as câmeras vão ao céu. Oh, cara. Eles têm essas linhas ultrassónicas. E olha lá aquele rangefinder vintage. O que? Foda, tá? TV. Olhar. Perfeito. A última coisa que eu vou fazer é você falar com eles. Bem misteriosa. Bem misteriosa, querida. Outra foto aqui. Opa! O farol que eu sonhei. Não é não? Deixa eu falar com essa vagabunda aqui. Talvez esteja. Olhar. Isso é ridículo. Eu sempre me sinto tão cheia e nervosa com o Sr. Jefferson. Ai, gente. Eu tenho uma queda pelo Sr. Jefferson. Era só que faltava. Eu tenho? Eu não tenho, né? Fala que eu não tenho, por favor. Fico nervosa. Oh, não. Excuse me. Mr. Jefferson. Can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. Oh, vagabunda. Sai daqui, vagabunda. Eu nunca vou deixar uma fotógrafa que as futuras estrelas evitem enviar a sua foto. Tenho mesmo que fazer isso? Não tive tempo. Eu não sei se eu tive tempo. Eu vou falar que eu vou perguntar se eu tenho mesmo que fazer isso. Eu só não acho que é tão grande. Tenho mesmo que fazer isso. Max, você é um melhor fotógrafo do que um lixo. Eu sei que é uma droga ouvir algum cara te ensinar, mas a vida não espera para você jogar catch-up. Você é jovem, o mundo é seu, blá, 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 certo? Mas você tem um herói. Você tem o herói para tomar imagens. Para transformar o mundo só da forma que você o enviou. Agora, o que você precisa é a coragem para compartilhar seu herói com outros. A Max tá muito vibe Bela do Crepúsculo, né? Tímida e não consegue se soltar. Ô, Bela, tá na hora de você bater no peito e falar que você é foda, pô. Fazer sacanagem? Mais alguma coisa pra olhar aqui, não? Mais alguma coisa pra olhar aqui, não? Tá. Mais alguma coisa pra ver aqui, não? Eu acho que é isso, hein, gente? Ai, gente, ah, seres humanos. Tá sentindo essa energia? De escola? Ah. Tempo no banheiro? Ah, vamos no banheiro, vamos no banheiro. No banheiro. Squared Unix. Tá. Ok, meti um fone no ouvido. Tem uma melhorada. Evan não diz muito para mim, mas... Suas fotos são muito legal. Alyssa sempre texta, mas ela não se solta com muita gente. Nossa, que música foda é? Caralho, ó. Eu vou chorar com esse jogo, né? Eu vou chorar pra caralho. Tô fudido, cara. Ah, eu vou chorar pra caralho. Ah, eu vou chorar pra caralho. E aí... Que decote é esse, Odene? Que isso? Tá achando isso aqui é putaria? Tá maluco? Isso aqui é uma live de família, querida. Dá pra cobrir esse decote, não? Estela Gostei dela, gostei da Estela Brook Que isso gente? Estamos conhecendo todo mundo O Daniel aqui Tadinho Tadinho, largam ele Cartaz desaparecida Olha só chat Alguém desapareceu Rachel, Amber Desaparecida, mano Eu adorei essa música Eu adorei essa música É normal adorar essa música A venda laptop completo Umas notícias, né? Aqui na parede Cartaz Calma, eu não li Calma Calma Não li, calma Boa coisa que eu deixei meu AK No casa Não tem? Ah, que bom Há muita gente pra olhar aqui, vamos lá Quem é esse mano aqui? Há Hayden Um outro Vortex Club Mas ele não é um cara Mas ele não é um cara Mas ele não é um cara Ele é da hora Mais cartazes desaparecidos Tá bom Parece que ela tem ido por meses Tá Vamos olhar todo mundo Vamos conhecer todo mundo Escritório da diretora Olhar Não sai muito dali Senhorita Grant A senhora Grant É uma ótima professora de ciências A senhora de ciências A senhora de ciências Trevor Ele é lindo Eu gosto de skater Menos Muito bom Eles não gostam de mim Você é mó linda Ô, 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 Max Hora de se me expressar, mano Você é mó da hora Chet, deixa eu ver a câmera aqui, ó É melhor pra ver ela, né? Zachary Figures Juliette Estarão se casar com Zachary Zachary Chocos Estão se casadas no Vortex Club There's Juliette Juliette Outro Vortex Club Disciple Vortex Club E essa menina não parla aí pra cá E não faz nada O Johnny e você, hein? God, Samuel é tão estranho Mas eu meio que gosto disso com ele Por que ele é estranho? Por que ele é estranho? Ele é o killer? Chet, vamos no banheiro Dar uma mijada? Claro Cara, gostei muito desse começo, hein? Empto Boa Ninguém pode ver Que eu estou encontrada Apenas por mim Lizzy? Lizzy, calma, respira Tá bem, Max? Max, você tá bem? Calma Isso, olhar Quem escreveria essa merda? Rachel Amber É a que sumiu? É a mina que sumiu Espelho Espera Espelho, usar Gente, tô gostando Estou gostando do começo Calma, antes de usar Deixa eu dar mais uma olhada Olhar A última vez que eu peguei a gripe Eu peguei a gripe Eu também Receba a vacina de gripe Antes que a gripe pegue você Seja imunizado hoje mesmo Acho que minha câmera aqui ficou bem melhor, né? Mais um cartaz aqui Esse pôster deve levar as pessoas a terem sexo O que é isso? A abstinência faz bem para o coração Você ainda pode amar e aprender sem sexo O que é? O tempo está ao seu lado Assim como o bom senso Use, use-os O rabisco tá escrito A Kate rebola pra Deus O que é? Máquina de absorventes Eu sou boa de fluir Obrigada Máquina de absorventes Nas escolas Pô, isso aqui seria muito útil, né? Tem isso nas escolas brasileiras? Não Pô, isso aqui Isso aqui Isso aqui seria muito útil Ir no banheiro feminino, mano Deveria ter, né? É tipo um papel higiênico, né? Deveria ser Necessário usar Em Portugal Isso Ah, essa é a foto que eu tenho que mostrar Pra ele? É isso, chat? Não Por que você fez isso? Quando a porta閉ece A porta閉ece Ou algo assim Ok, garota Você não recebe uma foto Como assim Todos os dias Corboleta Olhar Vou bater uma foto dela Em cima de um Eu não vou fazer isso, né? Eu posso quase sentir A água me movendo A porta閉ece É quase como um espírito Cara, essa foto vai ficar ridícula Não existe nenhuma possibilidade De essa foto ficar legal Ihhh Ihhh Que é isso? Que é isso aí? Isso é o primeiro feminino Não se estressa Você está bem, mano? Justa Conta para três Não se preocupe Você Onde está a escola? Se eu quiser Eu poderia Aparar E um perturbado Então o que você quer? Eu espero que você tenha Veja o perimetro Como o meu Pessoal dizia Agora Vamos falar O negócio Eu não tenho nada Para você Não é errado Você tem Hela Cachos Isso é a minha família Não eu Oh, vô, vô Pessoal 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 Eu sei que você Pessoal 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 Traficante Pessoal Pessoal Eu posso ver as Pessoal 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 I can tell Everybody Nathan Prescott Is a punk Ass Pessoal Pessoal Beg Like a Little Girl And Talks To Himself You Don't Know Who The Fuck I am Or Who You're Messing around With Where'd You get That What are You Doing Come on Put That Thing Don't Ever Tell Me What To Do I'm So Sick Of People Trying To Control Me You Are Going To Get In Hella More Trouble For This Than Drugs Nobody Would Ever Even Miss Your Punk Ass Would They Get That Gun Away From Me Psycho No O Que Whoa 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 What Whoa What the Fuck How Man O que Que Real Na Porra Desse Jogo Vai Tomar No Coo Man Começou Com A Porra De Um Do 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 Eu previ o futuro! Eu voltei no tempo! Eu consegui! Posso te dar um exemplo de um fotógrafo que capturou uma máquina de tempo perfeita? Max, não se preocupe ainda. Eu vou tirar a selfie de novo. Eu vou tirar a selfie de novo. Eu vou tirar a selfie de novo. Quando eu fiz a selfie, Jefferson me perguntou uma pergunta. Eu vou salvar aquela menina de cabelo azul. Mas eu não poderia resistir. Eu posso salvá-la? Eu vou mostrar pra ela! Eu preciso ir para o bairro rapidamente e ver. Agora, Max! Desde que você capturou nosso interesse e claramente quer participar da conversa, você pode, por favor, dizer-nos o nome do processo que deu o bairro para a primeira Célula de Porto. Agora eu sei a resposta. Eu vou falar que estou passando mal, chat, para ir no banheiro. Eu estou desculpa. Eu me sinto mal. Posso me desculpar? Boa tentativa, Max. Mas você não vai sair tão fácil. Nós podemos falar mais depois da classe. Porra! Jefferson quer me guardar depois da classe. E eu preciso de tempo para salvar aquela menina. Um processo que deu as portas de um estilo refletivo, como uma espalha. Agora você está totalmente preso na zona de retro. Desculpa. Muito bem, Victoria. O que se eu me desculpe de novo? Eu vou dar a resposta. Eu vou te 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 dar a resposta. O primeiro americano de Gary a... O que é isso? Eu preciso descobrir isso. Ah, eu vou voltar e falar com ele de novo para usar outra pergunta, é isso? Para falar outra coisa, é isso? Mano, que loucura. Humilha ele. Calma, pô. Cara que loucura. É isso. Velho, Max. Desde que você tenha capturado nosso interesse, e claramente quer participar da conversa, pode, por favor, nos diga o nome do processo que me deu a bichitação de primeiro Portrações Self-Portraits? Eu vou responder a resposta correta? O processo de Deguerre, inventado por um pintor francês chamado Louise Deguerre, em 1830. Alguém está lendo, assim como se posicionando. Boa trabalho, Max. O processo de Deguerre fez a portátil muito popular, principalmente porque ela deu a ferramenta mais clara para achar funções. Você pode aprender mais quando você terminar de ler os capítulos O que está acontecendo? Não tem nada que me... Vem lá, vem lá. Vocês não esqueçam da hora de enviar uma foto no Contestado de Heróis. Eu vou voar com o vencedor para San Francisco, onde você será fechado pelo mundo de arte. É uma ótima exposição e pode começar a carreira em fotografia. Então, Stella e Alyssa, façam isso juntos. Taylor, não se escute. Eu ainda estou esperando a sua entrada também. E sim, Max, eu vejo você tentando não me ver. Max, você não é louco. Você não está sonhando. É hora de ser um herói todo dia. É isso! Vamos embora! Vamos salvar uma vida, pô! Mas é foda! Pelo amor de Deus! Respeita! Eu vejo você, Max Caulfield. Não pense nem mesmo em sair daqui até que falamos sobre sua entrada. Eu nunca vou deixar uma das fotos que as estrelas futuras evitarem. Ah, não estou evitando. Eu não estou evitando, eu só... Vem tempo? Esperando para o momento ilusivo? Exatamente. Max, não espere muito tempo. John Lennon disse que a vida é o que acontece enquanto você está ocupando outros planos. Pressione o control para desfazer a ação anterior rapidamente. Tá, eu vou tipo... Pressione o control. Voltar antes. Sim, Victoria Euston. Calma. Aqui. Desculpe, Sr. Jefferson, posso falar com você por um momento? Sim. Desculpe você. Não, Victoria. Desculpe-nos. Eu nunca vou deixar uma das fotos que as estrelas futuras futuras evitarem enviar sua foto. Ah... Ah... John Lennon disse que... Eu estou sobre isso. Eu acho que John Lennon disse que a vida é o que acontece enquanto você está ocupando outros planos. Max, você está em fogo hoje. Todas as respostas certas. Bom. Óbvio que eu estou, seu burro. Acontece que você terminar trabalhando hoje. Eu tenho confiança em você. Cara, ganhei o cara! Ah, vai tomar no cu, Chad. Sou muito bom. Pelo amor de Deus. Agora eu quero voltar no tempo também. Eu quero usar esse poder para mim. Eu espero que eu tenha tempo para entrar no bairro. Por favor. Por favor. Eu não posso dizer ninguém. Eles vão pensar que eu estou louco. Rápido. Como eu vou salvar ela? O que eu vou fazer? Vou bater no cara? Eu vou bater no cara? Eu vou bater no cara, mano. Ok, Max. Retrace todos os passos. Eu lavei meu rosto. Lasgou a foto. A borboleta entrou. E eu fiz uma foto. E agora vai entrar o cara. Cadê? Deixe eles fora dessa bairro! Eu posso dizer a todos. Nathan Prescott é um punk ass. Que pede como uma garota. E fala com ele. Você não sabe quem eu sou. Ou quem você está fazendo. Porra, Max! O que você está fazendo? Vem lá. Não me diga o que fazer. Eu sou muito louco. Eu preciso de um pedaço para abrir. Você vai ter mais problemas com isso. Que drogas. Ninguém vai perder o seu punk ass. Ai! Ai! Pega logo! Pega logo! Pega, eu não posso deixar isso acontecer. Se eu posso reversar mais tempo, eu posso ajudar ela. EuУ tive que perderam seus punk ass, não é? Não! Não! Pega logo para me tocar de novo, louco! Nossa! Salvamos ela, Chart! Vamos embora! Uma outra dia de burro. Não aconteceu. Isso não fez. Isso não pode ser real. É verdade. Eu só vi uma garota derrubada e depois salvá-la. O que é que está acontecendo? Não se desculpe. Ei, você ouviu aquele alarme de fogo? Isso significa que você deveria estar fora. Eu tenho que usar o bairro. As garotas sempre usam essa excusa. Excusa? Por quê? Por o que você está fazendo, sua face está cobrada em desculpa. O alarme me desculpe. Então desculpe daqui, missy. Ou você está escondendo algo? Obrigado, Sr. Madsen. A situação está sob controle. Não há emergência aqui. Deixe a Sra. Caulfield e, por favor, solta o alarme, porque é o seu trabalho. Vou falar com o tio aqui. Tio, obrigado por me defender, tá? O diretor. Olhar. Principal Wells sempre parece tão distraído. Eu nunca posso descobrir o que ele está pensando. Você parece um pouco estressado. Você está bem? Eu... Eu... Estou um pouco preocupada sobre o meu futuro. Você está estressando, pôs. Isso é tudo que você está pensando? Você sempre pode estar em frente comigo, Max. Ou você fez algo errado? É isso? Bem, Max. Fica comigo. Mano, mas vai sobrar para Max, chat. Ele está com arma? Pô, eu acho que vai sobrar para mim, mano. Eu só vi o Nathan Prescott, estando com uma arma. Na sala de garrafa. Nathan Prescott. Você está certeza? Sim. Ele estava no bairro falando com uma arma. Eu estava escondida. Eu vi tudo. Ele estava babando como louco. Ok, desculpa. 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 Então, agora você viu isso, sem ele ver você. Eu estava escondida. Eu estava escondida. Eu tenho o direito de estar lá. É a sala de garrafa. Eu sei. Eu sei. Eu só quero ser completamente claro sobre o que aconteceu. O Sr. Prescott parece ser da cidade mais distingue. Ah, então chupa o pau dele. Desgraçado. Se ele é a da mais famosa da cidade. Eu falei que não era para contar, chat. Está vendo? Inferno. E um dos estudos mais honrados do Blackwell. Então, é difícil para eu ver ele brandir uma arma na barra de garrafa. Então, eu sou louco, cara. Então, o que aconteceu depois? Eu sou louco, então. Então... Então, ele saiu. Eu saí aqui, perguntando o que fazer. Você vai ele? Isso é uma exigência. Eu vou olhar o assunto. Obrigado por trazer isso à minha atenção. Isso é isso? Depois do que eu disse? Nós vamos continuar a discutir depois, em minha oficina. Eu vou continuar a discutir depois, em minha oficina. Por favor, não, 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 não. Não, 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 não. Claro que essa drona acadêmica não vai fazer nada, já que a família Prescott possui Blackwell agora. Eu não quero essa... Eu não quero essa... Eu não quero essa acusação no meu peito. Ah, você não poderá fazer as escolhas... ao deixar a área. Você parece um pouco estressado. Eu vou esconder. 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 Só que você está caminhando como um zombi. E você acha que é a primeira vez que um aluno usou essa linha em mim? É a verdade. Eu me senti desculpa na aula do Sr. Jefferson. Só me diga o que você está esconder. Você pode me confiar. Não há nada a esconder. Eu estou esconder. Está me pressionando? Eu vou te denunciar. Está me pressionando? Eu vou te denunciar. Está me pressionando? Eu vou te denunciar. Agora, vá fora com a classe. Por favor. Não. Ele não compra isso. Eu poderia ter apenas desculpado a minha alunos na sala. Sim. Eu poderia me desculpar e, na verdade, lhe dizer a verdade. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O que eu faço? Eu conto a verdade? Ou eu deixo assim? Eu não sei o que eu faço, mano? Eu não sei o que eu faço, mano. Pô, pegou o maior mal para mim agora, mano. Pô, se eu der durar, vai sobrar para mim. O cara não vai ser acusado, capaz dele saber. Cala a sua boca, irmão, que eu estou falando. Deixa eu pensar. Eu vou ser capaz de sobrar para mim, mano. Tá ligado? Assim, ele simplesmente não acreditou em mim. Eu vou ficar assim. Eu vou ficar assim. Use o botão esquerdo do mouse para ir para o campus principal. Eu vou ficar assim, chat. Blackwell Academy. Temos uma área bem aberta. Será que vai dar para explorar isso aqui tudo? Ai, dá para explorar. Vambora. Cartagem de pessoas desaparecida. Alô, produção? Fala comigo, pesqui. Valeu pelos seis. Brigadão. Senhora Grant. Olhar. Miss Grant sure is dedicated to that petition. Oi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Claro. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Mattson, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high security penitentiary. Exato, concordo. Bom, se bem que ter câmera de segurança é uma segurança, querendo ou não, né? Isso poderia ter ajudado a Rachel, exatamente. A mina que sumiu poderia ter ajudado essas câmeras. Mas se bem que câmera em dormitório é esquisito, né? O lugar onde as pessoas dormem, que isso? Mas essa petição não é sobre ela. Blackwell Academy tem um heritado noble. Desde os americanos nativos que fundaram essa terra, até os pioneiros que compartilham ela em paz. Não com medo e violência. Blackwell é tão antiga assim? Os nativos americanos, você sabe bastante. Blackwell é tão antiga assim? Blackwell é tão antiga assim? Isso é incrível. Você deve aprender um pouco de história sobre sua alma mater. Você vai encontrar alguns fatos fascinantes. Tem muito poder nessa região. Eu acho que isso ajuda as juízes criativas a passar por aqui. Agora, antes de você assinar o trabalho com essa leitura, por favor, assinar a petição para manter nosso campus de voltar para 1984. Colocando. Eu não quero câmera nos dormitórios, mano. Eu vou assinar. Absolutamente. Eu não me importo a segurança, mas não a sua segurança. Eu sabia que você era o meu aluno favorito no Blackwell por uma boa razão. Esta ação terá consequências. Eu odeio isso, mano. Nova mensagem, Tabby. Quem é esse aqui? Alô? Foi mal, estava na correria. Dia intenso. Encontro você no estacionamento, tá legal? Você verá. Minha câmera estará pronta. Até mais. Espero eu. O que é isso? É meu crush? Quem é esse cara? Haren. 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 É o nome dele? Haren. 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 Dois. Finalmente. Seja seu empoderamento. Ela nem respondeu o pai, mano. Boamente. Finalmente. Amanhã o pai do homem. Africana. Que ela não respondeu, mano. Extra zehnagerada. O pai dela Даже 10 after. ы Hey. Eirissa. o chat. Vou ter que responder os pais, mano. Max tá aí? Sempre tá bem? Quero tomar aquele chá depois? Com certeza. Tô livre depois das quatro. Falou. Voltar ao meu dormitório e pegar meu pendrive. Tá. Bastante área aberta agora. Diário. A gente parou aqui, né? Prólogo. Gente, eu vou parar isso pra ler depois, mano. Mas eu não vou ler isso agora, não. Aurin. Falando sobre cada personagem. Nossa, é tudo muito detalhado. Ó. O que ela fala sobre a Victoria? É uma vadia completa. E olha que eu odeio ter que dizer isso. Eu só não consigo entender porque alguém tão rica e bela precisa ser malvada pra caralho. pessoas com 18 anos em uma academia prestigiada deveriam se envolver com artistas estudiosos e não com concorrentes de show de televisão. A Victoria faz de tudo por um drama. Ela desperdiça o tempo pra me... Ela me chamando na aula e insultando a Kate Marsh. Gente, rolou a Ad. Eu vou lá esquentar o meu hambúrguer que tá na geladeira, tá? Vocês me esperam aí? Eu vou deixar aqui abertinho assim, tá? Deixar assim, já volto. Coucha. 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 O que está acontecendo hoje? 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 Ele não plugou. Quente? Quente! Ele falou que ele era quente? Ele falou que ele era incrível, e a face de rachael ambers é mesmeralizante. Oi, Evan. Como você pode ver... Eles eram próximos. Eles eram próximos. Eles eram próximos. O que você acha que aconteceu com ela? Nada de bom, Max. Nada de bom. Estela. Olhar. Estela sempre parece tão seriosa e dedicada. Boa para ela. Oi, Estela. Oi, eu te conheço. Você é a nova garota quieta da classe de Jefferson. Não é incrível? Não sei ainda. Eu quero dizer... Ele é claramente um genio. Mas... Eu não concordo com tudo que ele diz. Ele é um pouco pretentioso. Mas ele é apaixonado. E diz o que ele acha. Se a Victoria não fosse todo por ele, eu definitivamente vou fazer um movimento. Não. Agora que disse. Agora que disse. Ele não responde a Victoria flirta. Isso significa que ele tem bom gosto. Você tem muito a aprender aqui, Black. Não. Isso significa que ele não está em cima de um menor de idade, né? Só isso. Não que ela não faça o tipo dele. A Rachel Amber absolutamente teve sexo com ele. Bem... Eu ouvi isso de uma boa sorte. Que? Que? A Rachel fez sexo com ele? Que? A menina que desapareceu. Fez sexo com o diretor. Com o professor. Você conhecia a Rachel? Então... Você conhecia a Rachel? Não, realmente. Eu vi ela caminhando com outros filhos, como a Victoria. Ah, bem legal ela. Mas eu ouvi histórias incríveis sobre a Rachel. Eu gostaria de estudar essa foto, se você não importa. Que isso, gente? Parece que eu estou em uma escola de verdade. Tem até caso de... De menina com o professor. Que isso, gente? Estou em uma escola de verdade. Agora eu estou sentindo. Sentar. É loucura. A faculdade? Ah, na verdade ela fez 18. Ah, mas mesmo assim, pô. Sei lá. Meio estranho, né? Um professor pegar uma... Uma aluna, por mais que ela tenha 18. Não é não? E de repente eu me desculpa. Eu me desculpa. E de repente eu me desculpa. Então tem uma razão. E eu tenho que descobrir por quê. Tô gostando da vibe do jogo, mano. Tô gostando da vibe do jogo, mano. Essa mina aqui. Brooke. Olhar. Brooke, na verdade, tem um drone? Par. Deixa eu pensar. Você quer voar meu drone? Isso não é ilegal? Que otalha? Eu tenho que se concentrar em garantir que esse drone não caça. Estou quase certeza que o Warren tem o mesmo bago. Parece um pouco nerd, mas. Que nome de tão pequeno drone. Meu Deus. Estou vasculhindo os negócios. Achei que ela ia anotar. Que susto, mano. Achei que ela ia anotar, mano. Preciso ir ao meu quarto para pegar o pendrive do Warren. Tá, deixa eu dar mais uma olhada aqui. Hayden. Olhar. Olá. Aqui ela está. O mestre de selfie retro. Isso é eu, tudo bem? Você parece relaxado, como o usual, Hayden. É uma habilidade que se cultiva no Blackwell. Especialmente quando você representa o clube do Vortex. Não o maior. Clube Vortex... Ah... Vamos conversar depois. Não. Nathan... Pera. Quê? Conversar depois. Vamos conversar depois, Hayden. Eu, Max. Não. Eu tenho que pegar o meu químico e estudar. Nós deveríamos sair de você e a Dana uma noite. Temos, é? Temos, é? Temos, é? Opa! Cara, tem muito cartaz dela desaparecida que isso, mano. Muito. Muito. O Sasquatch, na verdade, foi um Razorback. Muito cartaz. Aham. O dormitorio falou que ia para cá, né? Espera. O dormitorio aqui. Esse mano aqui sentado, afastado de todo mundo. Pichação, olhar. Vortex Club. Olha! Esse é o Luke Parker. Zachary o empurraiu em um louco na semana. Coitado! Max, eu não me sinto a falar. Oxe, o que houve? O que está acontecendo? Nathan Prescott, um pequeno, rico, garoto. Ele acha que ele pode ter pessoas como seus pais ownam Blackwell. Como ele possui o Vortex Club. Sim, ele é um pedaço de trabalho. Zach, Nathan é o que entrou com a arma lá, com a mina de cabelo azul? Aquele é o Nathan? É, né? Alguém precisa levar esse peito. Ele vai levar ele. Sim, a história sempre provou isso, certo? Espera para a justiça, você pôr. Vamos conversar mais tarde, ok, Max? Daniel sempre está desenhando algo. Ele faz eu parecer um extrovert. O que é, Daniel? Oh, oi, Max. Poderia eu perguntar uma pergunta? Você interessa deixar eu desenhar você? Eu coloco meus desenhos no Facebook, mas... Ah, fofo, né? Mas parece meio esquisito. Ah, eu vou falar que sim, vai. Eu vou falar que sim, vai. Isso me faz sentir como uma mina. Ficou, você deveria dizer isso. Eu estava apenas pensando sobre a minha real mina. Rachel Amber. Que isso, todo mundo gosta dessa mina? Que isso, todo mundo quer pegar essa mina? O que aconteceu com ela? É difícil não ver os cartazes dela. Você a conhecia? Ah, o que aconteceu com ela? Então, o que aconteceu com ela? Tem que ter uma história. Ela só parou de vir à classe. Algumas pessoas dizem que ela fugiu. Algumas dizem que ela saiu de um cilho. Eu só espero que ela esteja bem. Você a conhecia? Você conhecia ela? Não, mas uma vez que ela me pediu para desenhar seu pôtreito. Oh, ela era natural. É difícil não ver os cartazes. É difícil me ver a sua espécie de cara usada como uma foto de crime. Ela tinha um bom coração. Ok, por que você começar a desenhar-me? Mesmo que eu tenho que ser um passo abaixo da Rachel. Não tem jeito. Você é uma boa substituta. Musa substituta? Oh, isso é uma boa postura. Lá vai. Ah, eu sou uma bonitinha. Olha aí, que fofinha. Eu gosto da Max. Ela é legal. Vai ser mó fofa. Tá. O melhor postura que eu fiz. O melhor postura que eu fiz. O melhor postura que eu fiz. Justin. Justin Bieber? Tem Justin e seu skater posse. Eles são tão bonitos fazendo seus trechos. Bofos. Manobras. Yo, Justin. Check out the Max. Come to Thrash? Ah, sim. Manobras. Thrash? O que que ela ia falar? Tipo, ah, manobras? Que manobras? Me mostra. Tá ligado? Yo, Justin. Check out the Max. Ah. Vim para um nose slide. Ih, vou lançar o nome da manobra. I'm nose slide. But I'd love to see somebody do a tree flip. Oh, sick. You're not a poser. Claro que não, querido. I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Eu quero ver você mandando um nose flip na minha cama. I'd love to see, um, nose slide. Let's get Trevor all over that action. Oh. Tudo bem merda. Esperava mais. Maria Rolamento? Not really. Too bad. It's nice to have the females on board, too. Rachel, Amber, and her punk friends love skating with us. Todo mundo fala dessa Amber, mano. Você conhecia a Rachel? Ela used to chill with us sometimes. Mas um dia, ela just vanished. I hope that she's living the dream somewhere. If anybody hurt her, we'll get a skate posse and take them out with our boards. Ai, que foda. Você sai com a Victoria? Você ever hangout with Victoria? Fuck that. I'd rather rollerblade than hangout with snobs like her. Gostei dele. Gostei dele. Gostei dele. Colega punk? Vamos relaxar depois. Let's chill later, Justin. Anytime you want to take some action shots, we're here for you, Max. Ele parece ser legal, vai. Ele parece ser legal. Só porque ele falou mal da querida lá. Obviamente, você não pode ir lá. Bacana. Só testei, só testei. Então é assim que socializa? É. Você chega e fala, oi, tudo bom? O que que tá aí? Entendi. O que? Minha cama? Hoje à noite? Claro, pô. Vambora. É assim, chat. Eu já falei com ele. Olhar. Eu preciso ir lá e pegar o do dormitório. Fui. Vamos lá, Logan. Traga, bro. Sim! Parece que tem uma vibe tão boa essa escola, né, mano? Não tem gente correndo pra lá e pra cá, gritando. Eu preciso ir para minha sala e voltar o do do Warren. Placa. Olhar. O Prescott dormitório? Bom, meu Deus. A família do Nathan é dona do dormitório? Que? Chate, eu vou ler mais uma página. Eu parei na 4, né? Alguém lembra onde eu parei? Alguém lembra? Alguém lembra onde eu parei? Gente. Gente. Ah, tá. Aqui eu li. Aqui eu li. Ah, tá. Eu terminei a 3. Eu terminei a 3. Ou não? Não, eu não fui pra 5. Eu tô na 4, na 4. Eu vou ler essa página aqui primeiro, agora. Aqui foi 2 de setembro de 2013, tá? Meia-noite e 7. Ela falou o seguinte. Minha primeira anotação no quarto de dormitório na véspera do meu primeiro dia em Blackwell. Nossa. Eu não tive tempo de escrever, nem tirar fotos desde que cheguei. Minhas coisas estão em várias caixas pelo quarto. Pequeno, mas meu. E eu não quero sair daqui tão cedo. Estou ansiosa para decorar. Quero fazer uma parede inteira de fotografias. Mas conheci algumas parceiras de dormitório. Apesar de eu ser péssima com nomes. Melhor nem tentar lembrar agora. Acho que já consigo ver quem é legal e quem não é. É uma droga tentar se virar em uma nova escola. E ambiente social depois de finalmente encontrar bons amigos em Seattle. Mas agora estou aqui. E esse é o início de uma nova vida. Bons sonhos. Um dia depois. Blackwell que nada. Eu disse para mim mesma para não chorar mingar tão cedo. Mas o dia começou com uma manhã de Natal. Como uma manhã de Natal? Mal consegui ter sonhos. Pois acordei empolgada para começar o meu primeiro dia oficial na minha vida. Como uma idiota. Não consegui pensar em algo para me vestir. Então peguei o que estava no chão. Sou péssima com nomes e rostos. Mas lembro dos nomes Kate, Brooke, Taylor e Alyssa. E como eu não conhecia... E como eu não esqueceria da Victoria Chase. Rica, estilosa, conhecida. Consegui sentir o julgamento instantâneo quando ela me olhou... Quando ela olhou para as minhas roupas velhas. Como se eu não estivesse na Blackwell para ser chique. Como se eu estivesse na Blackwell para ser chique. Talvez eu esteja sendo muito dramática. Mas acho que a Victoria quer que a vida seja como um programa de TV dela. Tá. Parei na quinta página, depois eu leio. O cara jogando aqui. É o cara que estava jogando o outro na parede, né? Falar com ele. Falar com ele. Não, mano. Você não pode tirar uma foto. Você tem que esperar até o jogo do futebol. Tá. Alyssa. Olha o que estava no livro. Eu sinto que a Alyssa e eu deveriam ser mais amigas. Deveriam ser mais amigas. Fala com ela, então. Oi, Max. Como está? O que está lendo? O que está lendo? Amém hoje ou morre para sempre. Não nem diga nada. É o melhor-seller. O que dizer? Boa ponto. Agora, se você me desculpe. O que é isso? Por isso que eu não faço amiga, chat. Ninguém gosta de mim nessa porra dessa escola. Porra, todo mundo me odeia, mano. Essa querida aqui. É a Kate, que estava chorandinho. Ah, tadinha, chat. Como foi a aula? Como você gostou de aula hoje? Eu não me lembro. Eu acho que não me importo muito de tudo hoje. O que é isso? Max, eu gostaria de estar em casa, se você não importa. Não, eu me desculpe. Chate, ninguém gosta de falar comigo, mano. Zachary sempre parece que ele gostaria de jogar uma cerveja do que um futebol. Futebol, Max. Futebol. Desculpe. Caraca, todo mundo me odeia, mano. Bom, Samuel. Algumas pessoas estão estressadas por ele. Ele não é estressado, apenas... X-Files é estranho. Como é, Samuel? Bem... Cuida da Kate, a história dela é triste. Mano, pra que dar spoiler, mano? Na moral... Cara, eu quero saber de antemão que a história dela vai ser triste ou não, porra. Eu não quero, cara. Pra que falar na porra do chat, mano? Que a história dela vai ser triste, mas que inferno, mano. Olá, mano. Porra, mano. E esses cartazes, você parece o culpado. Como ela era? O que ela era? Ela deve ter sido popular. Mesmo o sol pode cair as sombras. A Rachel fez o dois de uma vez, você sabe. Ela era como uma bateria. Pósitiva. Pera aí. Pô, eu não consigo sair do coisa, calma. Aqui. Aqui, não ia deixar passar, não. Aí, foi. Tem um timeout, chat. Porra, sabe que não é pra dar spoiler, mano? Ah, o que houve? O que você acha que aconteceu com ela? É melhor não se lembrar no passado. Samuel olha para frente, como uma hora. Você conhecia a Rachel? Você conhecia a Rachel? Como você pode conhecer uma prisão? Você só está olhando. Agora eu tenho que ir pintar as escrituras. Até mais, Samuel. E assista o seu passo aqui, Max. Depois que eu saio, eu pintar. Esse cara é meio esquisito, mano. Ele só disse que a história é triste. Não foi um spoiler. Mano, se eu estou jogando, cara... Porra, chat, não é difícil de entender, mano. Eu quero ter experiência, mano. Não adianta você vir aqui e falar... Ó, fica ligado com essa aí, hein? Essa aí mais pra frente vai dar merda. Então eu já fico esperando alguma coisa acontecer. Já é um spoiler, tá ligado? Eu falo com a menina, você fala... Ó, fica ligado, hein? Essa aí, a história dela vai ser triste. Eu já vou esperar alguma merda acontecer com ela. Eu quero jogar numa boa, mano. Porra, não é difícil, mano. Olha, a vagabunda tá aqui na frente também. É foda. Ô, querida, deixa eu passar aqui. Se eu tiver qualquer oportunidade de matar essa mulher aqui, eu vou matar ela. Que maldito. Até o Mark, Mr. Jefferson, caiu por sua hipster. Que maldito. Que maldito. O processador de daguerreio, senhor. Você nem poderia dizer isso. Eu acho que você tem que ter suas medas fechadas. Hahahaha. Hahahaha. Vagabunda. Não vou falar nada. Deixa eu falar alguma coisa. Deixa eu xingar... Eu acho que você tem que encontrar outra forma para a dorme. Como é que eu vou tirar ela do caminho? Nossa, seria uma boa, hein? Como é que eu aumenta a intensidade ali, para molhar ela? Porra, eu vou molhar essa mina, mano. Eu quero que ela se foda, velho. Deve ser aqui dentro, não? Como é que eu aumento? Bomba d'água. Olha o olhar. E qual que é a válvula principal do irrigador? Qual que é a válvula principal do irrigador? Calma. Eu poderia acelerar o sprinkler e dar a Victoria e a sua clonha um incentivo para derrubá-la. Eu vou acabar com a vida dela, chat. Vou acabar com a vida dela. Eu tô cego. Eu já passei por ela. Tô cego. Ai, que é isso? Pense, Max. Rewind e encontre algo. Por que eu tô voltando? Tá no tempo, manter a pressionada do shift, pressionada para acelerar o processo. Ahn... Tá, eu voltei antes dele colocar aquilo ali, ali. Nice, bro. Calma, deixa eu pensar. É pra eu jogar esse balde em cima delas? Eu não consigo falar com ele. Gente, calma, eu tô perdido. Gente, calma, eu tô preciso. Tô preciso? Deixa eu voltar mais e tirar ele dali de cima. Calma aí, tiozão. Volta mais. Aí. Consigo subir? Sabotar. É isso, chat. Ok, vamos ver se isso funciona. Puta merda. Vai lá, Samuel. Vai ser o seu trabalho aí, meu querido. Vai ser o seu trabalho aí, querido. Eu vou ficar aqui só olhando na cara delas. Só vendo. Vou ficar bem aqui de cara, assim, pra você ver que fui eu mesmo. Pra você ver que a culpa é minha. Pra você ver que eu fui... Eu fui eu que fiz. Entendeu? Vamos lá, Samuel. Boa, Samuel. Boa, Samuel. Opa. Calma aí, porra. Calma aí, porra. Calma aí, porra. Tá, já sabotei aqui. Sabotar. Ok, vamos ver se isso funciona. Eu preciso dar um vídeo de chamar elas. Como que eu vou fazer elas... Cara, como que eu vou fazer elas irem pra cá? Calma. Calma. Não vai passar. Capiche? Vai liberar como eu falar pra elas? Tomou. O que é o diabo? Boa, boa, boa. Você está brincando? Olha isso. Calma, Victoria. É só água. É, água no meu cashmere. Você sabe quanto esse outfit custa? Você parece... ótimo. Eu nem posso calma nos passos. Chat, vai cair nela. Chat, vai cair nela. Vai cair nela. Cai, cai, cai. Cai, cai, cai. Cai. Não, não, não. Você está bem, Victoria? Oh, Samuel, me desculpe. O que é o paino? Não é bom para o cabelo. Não. Desculpe. Desculpe. Não xinga o Samuel, sua vagabunda. Otária. Otária. Ai, tá coisadinha agora, tá? Falar. Ei, Victoria. O que você quer, Max? Eu quero isso pegar na tua cara. Caçoar. Caçoar. Não. Não diga uma palavra, Max. Oh, pera. Pegue essa pose. E nenhum filtro precisava do trabalho antes disso. Otária. Foi feita de danada, ficou de xereca. Você fez isso? Eu sei onde você vive. E assim faz o Nathan. Talvez eu não tenha feito isso. Agora eu tenho que ir para a minha casa, então ver o Warren. Ela me ameaçou. Ela me ameaçou, mas eu quero que se foda. Eu vou deixar assim, eu quero que se foda. Pode me ameaçar. Foda-se. Ameaçou só para tentar sair por cima. Otária. 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 HIV e AIDS não são apenas iniciais em um cartaz. São doenças graves que ameaçam a vida. E ninguém está imune à exposição. Saiba dos fatores agora mesmo. Para obter mais informações, choose with... Recompensa. A vadia que roubou o meu franjú no franjú no franjú. Essa porra foi cara. E eu preciso dela para a minha acne. Eu sei exatamente como ele esfolia a pele. E ficarei de olho. Ah, vai lá mamar ela, vai. Ah, pelo amor de Deus. É um clube de Vortex ou uma iniciativa de Víctoria Clube de Vídeo? Realmente patético. Não pode ir, meninos. Julieta, repórter. A Julieta lá. O que porra é essa aqui? Papel higiênico. Olhar. Parece que ninguém ganhou esse tipo de guerra. Não há nada mais que os gatos. Alarmem de incêndio, olhar. Atualmente, isso é um alarme de este século. Cartaz desaparecido. O que que é aqui? Dane ainda é uma liderança no coração. Diana. Vamos olhando aqui. Vamos olhando aqui. O que que é aqui? Outro quadro. Alerta. Isso. Tome cuidado no campus. Observe as seguintes dicas para a sua própria segurança. Sempre saiba onde está. Sempre avise a um amigo onde está ou para onde está indo. Sempre denuncie qualquer incidente imediatamente às autoridades do campus. É. É. Eu denunciei o cara com a arma e eu vi o que aconteceu. Parabéns. Vou denunciar sim. Todo jeito, otário. Aqui é um banheiro que não dá para entrar. O que mais? Aqui eu já olhei. Cartaz. Também é zumbi. O que é isso? Não seja um zumbi. A mídia social tem hora e lugar. Não deixe a vida passar despercebida. Uma mensagem da Fundação Clare Head. Clare Head. Clare Head. Ok. Isso é apenas mean e estúpido. Desenhar. Fofinho. Esta ação terá consequências. O símbolo universal para por favor, deixe-me alone, asshole. Vixi. O que é isso? Isso é como o DNA público do nosso dorm. Ok. Não deixe a depressão acabar com você. Todos ficam tristes e sozinhos. E se você precisar de alguém para conversar, ligue para nós. Seja noite ou dia. E nós escutaremos. Pois nos importamos. Linhas 24 horas. 555 os caralhos, os caralhos, os caralhos. Telefone perdido. Preciso de um tutor de estatística, socorro. Tá. O que é isso? Placa. Oh, Victoria. Dê-me um f*** de descanso. Quarto da Max. Olhar. Tem nada. Desenhar. Eu não escrevi nada. Eu não tenho nada a dizer. Mas escreveu para outro e não vai escrever para você? Como assim? Cadê? Mas o que é esse pôster realmente tentando me dizer? O que é esse pôster realmente tentando me dizer? Vê. Vê. Esse é o seu planeta e quando o assunto é proteger o ambiente, você é o chefe. Cabe a nós tomar uma decisão. Portanto, levante a voz. Salve o planeta. Tá. Tá bom. E as empresas jogando merda em tudo quanto é porra aí. E eu vou salvar o planeta. Tá bom. Entrar. Let's go. Home sweet home. My favorite cocoon. Ah, fofo lugar. Gostei. Cama, ursinho, anotação. Bastante coisa para olhar aqui. Vamos com calma. Calma. Caralho, muita coisa. Calma. Onde eu começo? Mensagem da mãe. Oi, Nenem. O diretor me enviou um e-mail dizendo que está preocupado com a sua atitude e seu comportamento. Pois você não está se dando bem e está se escondendo no dormitório. Eu sei que é difícil estar longe de casa, mesmo adulta. Você está aí para mudar o mundo com a sua câmera. Por favor, me ligue para que possamos conversar. Estamos com saudade. Beijocas, mamãe. Ela parece ser mó da hora, né? Mas a Max não fala com ela, mano. Como é que eu respondo? Eu quero responder, mano. Não dá para responder, chat. Biscoitos. Eu amo que a mamãe me enviou uma caixa de chocolate-coconut bites para o meu aniversário. E a Anne me enviou um certificado de dono de 200 dólares. Ela sabe como fazer um aniversário feliz. Gaveta abrir. É difícil acreditar que eu estou 18 agora. Estou feliz que meus pais permitiram o meu hábito de fotografia para o adulto. Ok. Não é, né? Feliz aniversário. Feliz aniversário, Maxime. Nunca esqueceremos do dia em que você nasceu e deu o seu primeiro sorriso. Foi amor à primeira vista. É o seu dia especial. Sentimos sua falta e nos orgulhamos muito por você estar seguindo os seus sonhos. Nós amamos você. Papai e mamãe. Beijos. Isso parece ser mó legal, né, mano? Isso parece ser mó legal com ela. Tá, cartaz. Eu acho que sim. Vamos tocar agora, querida. Tá de sacanagem? Solta uma musiquinha aí pra nós. Chat, momento especial. Tchau. 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 de estudos, ou um bom amigo. Precisarei, pelo menos, de um. Baseado na panelinha que existe aqui, achei que ter 18 anos significaria não ter que lidar mais com esses dramas da adolescente. Achei. Pelo menos posso pesquisar sobre fotógrafos famosos pro meu dever de casa. O senhor Jefferson nos mandou ler várias coisas, mas é isso mesmo que eu quero estudar. O Jefferson é super legal e super tranquilo. Ele não tenta ser muito descolado, apesar de apenas diz o que acha e espera que nós façamos o mesmo. Eu acho um gênio. Caramba, eu quero casar com ele. Brincadeira. Essa aula faz todo o problema com a minha vida social valer a pena. Cara, ela quer muito ele, mano. Não quer admitir, gente. Ela quer muito. Tá foda. Parece que a Dana me deixou um pequeno post-it. Não. Ah, Dana. Ok. Ei, mulher, peguei o seu pendrive emprestado pra assistir a algo enquanto estudo. Se precisar dele de volta, basta vir no meu quarto. Beijos, D. Ah, ela pegou o meu pendrive, pô. Agora eu tenho que ir pegar o flash drive da sala de Dana. Ela pegou o meu pendrive, chat. É, olhar. O meu pobre laptop me pedindo de me de entrar. usar. 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 Eu vejo tão patética. Meu perfil no Facebook, foda-se. Daniel tem tão grande talento. Eu espero que ninguém se amarela apenas porque é milho. Ele já postou. Ele já postou a foto. Ele fez ler. Calma. Amigos no... Nossa, 81 amigos no Facebook. É pouco, hein? Pouco, hein? Alerta de hipster da Blackwell. Quem postou isso aqui? Nossa, foi ela, mano. Aquela foto que ela bateu minha ali na frente do dormitório. Que otária, velho. E ainda me marcou ainda, mano. Ler. O rascunho rápido da minha nova musa. Tá? Câmera porn? Que? Câmera porn. Bem-vindas à câmera porn. Uma loja virtual com todas as câmeras já produzidas. Nacionais e internacionais. Clique em uma imagem para ver as específicas de movimentos exatas. Ah, tá. Susto, mano. O Warren me faz rir. É bom se sentir como eu já fiz um verdadeiro amigo aqui. Ah, isso é um e-mail? Web e-mail. E-mail do Alren. Ok, ele mandou um e-mail aqui. Max, agradeço o e-mail e a cópia das anotações da aula do Jefferson. Agora, eu nunca vou parar de enviar mensagens de gratidão. Ah, também tem uma coleção eclética de programas de TV. Filmes clássicos, culturais e perturbadores em um pendrive. Se quiser dar uma olhada, se quiser dar uma olhada. Obrigado de novo pela ajuda. Sou mais cientista do que um artista. Agora, você pode explicar brevemente como uma câmera funciona? Vejo você por aí. Chate, ele quer muito me pegar, né? Fala a verdade. Ele quer muito me pegar, mano. Olhar. Aqui é a minha go-to-source para inspiração Filip Lorca de Korsha, meu homem. Eu não acho que eu poderia levar minha câmera para esses lugares. Olha essa foto. Eu amo a vibe de Julia Cameron victoriano-víbe. Fala de câmeras análogas. Ah, Dolly. Que um ótimo o olho. Ele poderia realmente friozar o tempo. porque é mó da hora, né, mano? Essa vibe retrô. Não sei por que a galera zoa ela, mano. É mó massa. Por que é? É a única foto que eu deixei de mim na Níblia. Ah, ela com o papai dela. Foi um bom jogo de hockey e uma ótima luta. Mano, Kristen e Fernando estavam tão drogas na Fremont Troll. Cartier-Bresson, Toyneau, Hamilton, o maior. Ah, Max e Chloe. Beis amigos de sempre. Quem ainda diz isso mais? I'm going to have to call Chloe eventually and find out what she'll say. The longer I wait, the worse it'll be. So cheesy, but it makes me smile thinking of the day Mom and I sewed that together. Oh, at least I know you've got my back. I just followed your eye and my parents rushed me to the ER I knew we were bonded forever. The Max Caulfield Photo Memorial É uma parede de fotos, mano, olha que da hora. Desligar, não, vou deixar ligado. Olhar. Para Max ou para quem estiver lendo isso, os conteúdos do vídeo deste pendrive são uma, de uma natureza gráfica controversa que mudará a sua vida. esta coleção foi baixada com o maior carinho e para o espectador mais distinto. Parabenizo você pelo gosto e mal posso esperar as suas críticas. Holocausto canibal e do ultra vixens Vixens Pass Mano, ele me quer muito Da merda, ele me quer muito, chat Aí é foda Deitar Ele me quer muito, chat Me senti tão bom Deixar Esse dia foi tão bizarro E me senti que ele se passei forever Talvez eu só levantar agora e descobrir se é difícil acreditar que eu estou 18. Eu vou atrás do quarto da Diana, para... para pegar o... Opa. Você não pode sair agora, Dana. Então, me diga a verdade ou se morre lá. Bem-vindos ao real drama queens de Blackwell. Que estúpida. Juliette parece que ela está pronta para se derrubar. Ei, Juliette, tudo é legal? Oh, sim, Max. Eu coloquei a Dana na sala porque nós somos legal. O que ela fez? O que ela fez? O que ela não fez? A Dana está sextando com meu irmão. Ouch. Como você descobri? Ah, por que você importa? Por que você mesmo me perguntou? Você nunca fala. Só zonar com sua câmera. É por isso que eu estou falando com você agora. Qual é o meu último nome? Ah, vai tomar no cu. Eu não sei o seu último nome, pô. Caralho, a Dana está ligando ela, mano. Olha, eu acredito que seja... What song? Juliette Watson. Certo. Estou frustrada. Eu nem pensei que você sabia o meu nome. Acertei! Claro que eu estou. Só porque eu não falo muito, não significa que eu não me importo. Então, como você descobriu sobre elas? Acredito... Ah, você acreditou na Victoria, querida? Ah, pelo amor de Deus, mano. Ah, pelo amor de Deus, mano. Ah. Certo. Ela viu a sexta. E a Zachary não responde o seu telefone. E quando a Dana permite, ela pode ir. Straight para a inferno. Max, eu sinto que eu não fiz nada, mas eu disse que a Victoria fez. Eu sei que a prova está na sua casa. Eu deveria encontrar uma maneira para acabar com esse estudo. Eu não deixo ela sair até que ela fale a verdade. Eu posso sair, não? Ué! Não consigo entrar. Não consigo entrar aqui. Pô, como é que eu vou provar alguma coisa se eu não consigo nem sair para falar com a outra? Certo, eu não vou falar com a Victoria, não? Quarto da Max. Quarto da Victoria. Quarto da Victoria! Ok, invadimos o quarto dela. Vambora. Olhar. Pelo menos ela coloca suas fotos lá fora. Não como eu. Caralho, ela tentou se inscrever em alguma coisa e não deu certo. Usar isso contra ela, para ridicularizar ela. Olhar. Ela faz selfie! Bagunçar. Eu quero que ela se foda. Tô nem aí, isso vai ter consequências. É isso que eu quero. Você pode pagar para minha tuição com essa roupa. Tá. Essas fotos são feitas para camadas de camadas. Câmera, olhar. Ela tem, na verdade, uma câmera clássica de médium, com uma câmera incrível de prime. Eu odeio você, Victoria. Ah, fotos, olhar. Eles deveriam chamar essa série aloof. Cold and soulless. Kind of like Victoria. Tá. É... Calma aí. Oxi, buguei. Olhar. Não, officer. Eu não estou snooping. Só admirando a tecnologia de Victoria. Exato. Usar. Segundo. Você quer comprar um príncipe de 3D para sua sala de dorme? Talvez eu vou juntar com sua posse. Esse bagulho é mó caro. Olhar adesivo. Sim, eu entendo. Enter the Vortex Club. Não. Joias. Olhar. Se eu fosse usar roupa caras, eu vou usar isso, com certeza. Tá. Laptop dá para usar. Já vou olhar. Pera. Eu acho que é o laptop que vai estar a nossa grande... Olhar. Isso é um plástico plasma. Talvez eu puder entrar e assistir os espíritos de Final Fantasy dentro. Eu não me importo o que alguém diz. Essa é uma das melhores filmes de sci-fi que eu tenho feito. Ah, é? Eu acho que a Victoria colocou Juliette na sua lista depois desse artigo. Isso aqui. Totem da Blackwell. Espíritos das notícias de 1898. O Kubli... Kubli? Kubli? Vortex Club. É um culto? De Juliette Watson. Ah, que é aquela lá. Hum... Um dos grupos sociais mais duradouros e influentes da Academia Blackwell. O Vortex Club começou no início dos anos 80 com uma rebelião da New Wave contra as forças Yuppie. Da era Regan. Imagine uma época em que os nerds de computador eram atirados nas latas de lixos e cabelo azul era motivo de expulsão e até violência. Alunos homens que usavam brincos eram caçoados e apanhavam. Agora, todos os jogadores de futebol americano têm dois ou três piercings exóticos. Portanto, o Clube Vortex foi originalmente um refúgio da pressão de grupo que toda geração passa. É irônico então que as raízes revolucionárias dos socialmente excluídos tenham se tornado um culto eletista. É, bem irônico. Bem irônico. Ou será apenas inveja de uma das organizações mais bem-sucedidas da Blackwell? Tentamos entrevistar um dos membros do Clube Vortex, Victoria Chase, mas ela se recusou a comentar. E até tentou impedir que a nossa matéria fosse publicada. Será por isso que ela inventou coisa da outra lá? Sobre o namorado dela? Porque ela fez uma matéria sobre... Sobre ela? Sobre o clube? Olhar. Victoria hates Rachel Amber this much? How insecure. E ela tem um cartaz... Quem se importa? Vadia. Ela tem um cartaz da Rachel. Riscado, escrito Vadia. Quem se importa? Vitória é uma reala Jefferson Groupie. Ver. Recollection. Imagens de Mark Jefferson. Ela quer muito dar pra esse Mark, já que no geral não deu. Olhar. Isso. Fotógrafo internacional Mark Jefferson. Exposição local no dia 9 de novembro a 1 de dezembro de 2009. Café Bean Rip. Traga este cartão para ganhar um desconto de 1 dólar. Ok. Vamos usar logo isso aqui. É a última que falta. É a última que falta. Victoria tem o melhor laptop de retina. Vamos lá. A gente pode arranjar aqui. É realmente legal, Victoria. E quem do diabo acha que eu sou um hipster? Eu não acho que você é um hipster. Aqui ela postou a minha foto, né? Ler. Nossa, ela tem 1.100 inscritos. Ela realmente é famosinha, gente. Comparação com a Avançar. Isso é o e-mail que eu preciso mostrar a Juliette. Agora eu tenho que printar isso rápido e sair daqui. Ler. Vadia abatica. Victoria Chase para Taylor Christensen. Taylor, é tão triste informar que eu acabei com a Juliette e a Dana agora mesmo. Tudo que tive que fazer foi falar para a Juliette que vi mensagens de sacanagem da Dana no telefone do Zach. A idiota acreditou em mim. Olha só que nojenta, gente. E acho que terá uma briga no dormitório em breve. A Juliette merece por tirar a atenção do Zach de mim quanto a Dana. Quem se importa? Preparar a pipoca. Beijos. Eu imprimi? Imprimir e meio. Caralho, chat. Calma, cadê? Ali. Olhar. Isso não é nem um papel reciclado. A Victoria não está fazendo a sua parte para salvar a Terra. Mas isso também é por uma boa causa. Pegar. Isso é melhor convidar a Juliette que a Dana é inocente. Vambora. Deu bom. Sair. Ai, não dá de cara com ninguém. Ai, que... Gente, o quarto da Victoria é na frente do meu. Que cagada também, né? Nossa, na frente, mano. É foda. E-mail. Juliette, leia isso. Claro. Burra! Ainda acreditou nela. Eu sou uma foda. Desculpa, Dana. Você é. E eu espero que isso. Você realmente acha que eu ia brincar com o Zachary? Não. É mesmo. É mesmo. Mesmo. É mesmo. E você faz minha lavagem. Obrigada, Max. Você é como o ninja Blackwell. Agora vamos ver o que o Zach tem a dizer sobre a Victoria. Você me liberou. Obrigada. O flash drive Warren está na minha mesa. Eu sou muito foda, né, mano? Não tem como. Caralho. A Max é muito foda. Pelo amor de Deus. Quero fazer. Pegue o flash drive e então eu vou ver Warren. Eu não consigo imaginar o que a vida seria como ser um líder. Dramático, eu acho. Lena leva o seu espírito Blackwell seriamente. Leva. Para ver. Ah, que é isso? Olhar? Isso parece ser um teste de casamento de casamento. E? Testes de gravidez. Ah, Max? Isso é minha. Obrigada. Você não é útil. Você é apenas foda. Eu acho que você melhor ir. Perdão. Meu Deus, o que eu fiz? Legal, Max. Você desculpa as nossas sentições por ser tão foda com ela. Puta merda, Chad. O que eu fiz? Mas eu poderia reivindicar e fazer isso para ela. Oi, Dana. Sério? Obrigada de novo. Eu não acredito que Juliette me colocou na minha própria sala. Realmente matura. Eu não entendo. Ela tem tudo. E para tirar esse trancor de um amigo? Só porque eles estão no clube do Vortex não significa que eles são BFFs. Eu estou lá e a Victoria me assustou. Max, você é inteligente de ser um aluno aqui. Mas Warren, obviamente, gosta de estar contando com você. Ah, como assim? O que você quer dizer? Oh, nada. Não. Não. Quando você abriu o flash drive, você viu a folha especial chamada Max? Sim. Ok. Eu entendi. Você está brilhando? Ha, ha, ha. Vai lá e pegue o flash drive. Não. Ele tem uma pasta sobre mim? Isso é tanto triste e patético. Ana, sou péssimo em escrever. Mas achei que deveria falar isso para você e não me odiar para sempre. Sei que ajo como um idiota perto dos outros. Mas eu não precisava... Mas eu não precisava ser assim perto de você. Não sou o homem que você merece. Você viu como eu amarelei. Precisar de dinheiro, avise. Beijos, Logan. Credo. Seria um sticker legal sem as palavras. Olhar. Uh, o Facebook da Dania está indo e correndo. Eu não deveria olhar. Eu vou olhar. Claro que um líder popular como a Dania teria um milhão de amigos. É tão fascinante ter uma olhada no mundo da Dania social. E, sim, Max. É tão terrível errado. Tá, vou pegar o pendrive aqui e vou pros caralho. Olhar. Onde está essa damn flash drive? Vambora. Peguei. Precisa protetar meu precioso. Então, Max nunca vai ter que lutar de novo. Referências. Ao Smeagol. Referências. Eu posso ir no meu quarto e ver o pendrive? Vou ter que fazer agora. Encontrar com o Aaron no estacionamento. Tá, mas eu quero olhar o pendrive. Eu não posso? Não posso? Ah, tá. Calma aí, eu consigo botar o pendrive aqui? Pendrive. Vambora, pô. Eu melhor fazer certeza que tudo ainda está lá. Eu acho que o Aaron esqueceu de esconder o folder de party buster. Não pensei que eu ia abrir, não importa o quão tentativa. Eu tenho meu respeito. Sim, ser maluca é dever de casa. Biblioteca incrível de filmes de RNG. Melhores filmes. Melhores programas de TV. Música aleatório. Não baixados. A estraga festas. Obsc... Obscenidades profanas. Max. Eu não posso olhar? Eu não posso olhar? Eu não posso olhar. Achei que eu ia poder ler. O que ele escreveu sobre mim. Né? Tô chapado? Coisa boa. Tô gostando da história, hein? Tá me envolvendo. O sistema de voltar no passado é da hora. A forma que você... Não me importo de esperar pra sempre. Eu adoro estacionamento. Posso contar todos os carros. Quanto mais digito, mais demoro. Estou indo. Tchau. Nossa, já tá me tratando como namorada, né? Vai te fuder, rapaz. O otário. O Black Hill não é tão grande, mas... É claro que se sente como um labyrinth. Bem-vindos ao Black Hill. É, Max. Ah... Brooke... Ahn... Não sei o que lá. Taylor, Juliette... Ok. Pasamos. Vambora. Eu preciso ir pro estacionamento, chat. Estacionamento. Ou se fosse um estacionamento. Onde você estaria? Foda-se essa porra! Au! Não me enganou! Caramba! Eu melhor me enganar. Ah, tadinha. Bateu nela. A bola bateu nela, chat. Eu poderia quase me sentir desculpa por ele, se ele não fosse tão sério. Pôr Juliette. Foda-se. Foda-se, hipster. Eu não estou fazendo nenhuma entrevista. Ah, Victoria. E aí, puta. Espero que tenha gostado da foto. É a última. Estão ameaçando sua vadia. Estão ameaçando sua vadia. Estão ameaçando sua otária. Isso é uma ameaça? Ajuda a menina? É. Na verdade, eu posso voltar e salvar ela, né? Avisar. Eu sou foda. Esta ação terá consequências. Pô, eu quebrei o vidro de alguém, hein? Alguém vai ficar puto, mano. Cara, eu quebrei o vidro de quem, mano? Olhar. Mas não fui eu que joguei a bola, né? Quem jogou a bola foi o cara. Quero que se foda. Não tem nada a ver com isso. Não é não? A menina lá do canto não tá mais lá. O que é isso? Olhar. Olhar. Olhar que já olhei. Bora. O que é isso? Então, não pensem que eu estou blindado. Eu vejo tudo aqui em Blackwell. Você entende o que eu estou dizendo? Não. E deixe-me alone. O que é isso? Tirar foto e intervir. Calma. Eu vou intervir. Eu vou intervir. Ei. Por que não deixe-me alone? Desculpe-nos. Isso é o negócio do campus oficial. Ah, vai se foder. Desculpe-me. Você deve estar gritando em estudantes ou bullying. Exatamente. Ei, ei. Ninguém está bullying ninguém. Eu estou fazendo meu trabalho. Não, você não. Exatamente, Max. Você é o problema, missy. Eu vou lembrar dessa conversa. O problema é seu, seu otário. Vagabundo. Aqui a gente defende os outros. Vambora! Isso foi ótimo! Eu acho que você o assustou por uma vez. Eu tenho que ir. Mas, obrigado. Isso significa muito. Qualquer vez, Kate. Eu me senti como um herói todo dia ajudando a Kate. Mas agora o Officer David Dickhead está atrás de mim. Talvez eu deveria me acelar e fazer minhas próprias negócios? Não. Não. Eu não vou votar no tempo chat. Não vou. Se não, eu só ia bater a foto e ele ia continuar coisando com ela. Não ia. Vou ficar assim. Eu aceito as consequências. Eu aceito. Ok, fui pra lá. Olha ele lá, ó. É o aspirante africante. Eu aceito. Eu não vejo as pessoas sendo culiadas. Eu não entendo. Como o Zack e a Victoria fazem isso para mim? Juliette ainda parece triste sobre o Zack e a Victoria. Eu não lhe culo. Oi, Juliette. Como você está? Ah, oi, Max. Desculpa, eu ainda não me culo. Entendo, entendo, entendo. Ah, cito muito pelo Zackary. Desculpa que você teve que descobrir sobre o Zackary dessa forma. Ou de qualquer forma. melhor do que mais tarde. Agora que o Skank, a Victoria, não estaria rindo atrás da minha boca. Você ainda está conversando com o Zack? Eita. 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 Eu acho que o Warren quer a sua atenção. Ele normalmente faz. Eu estava trocando sacanagem, chat. Olhar. Cara, está desaparecido. Cara, está me dando sozinho, hein? Esse é meu namoradinho? Ah, ele é bonitinho, vai. Ele é bonitinho. Olha o carro do Warren. Olha o Warren e sua máquina de volta. Ele é um homem bravo. Ah, ele é legal. Olhar. E aí está o Warren. Ele realmente achou uma carro usada? O que é, Max? Como você está? Aqui está o seu flash. Obrigado. Não tem problema. Veja minhas novas ruas. Legal. Muito antigo. 1978, para ser exato. Agora nós podemos ir para o drive-in. Tem uma em Newburgh, apenas 60 quilômetros. Onde está o caminho? Você está no errado, Warren. Mas então, eu também. Você está bem? É um dia estranho. Mano, eu vi que a Victoria não derrubou essa foto de você no Facebook. Eu fiz a sua p***. Não se preocupe. Não se preocupe, Warren. Eu peguei um abraço da Victoria. Eu não posso esperar para compartilhar. Mas eu tenho que publicar, inclusive. Mas eu tenho que publicar, inclusive. Mas eu tenho que publicar, inclusive. Mas eu tenho que ir para o Team Max. Vai ser tão carmico para ver a sua p***. Eu tenho que ver a sua p***. Eu acho que ela merece isso por todas as coisas que ela tem feito para as pessoas aqui. Por favor, eu vi o Daniel desenho de você online. Não é ruim, mas eu posso fazer um trabalho muito melhor. Ele ficou com ciúme? Eu vi que ele publicou. Você desenha? Você pode desenhar? Eu pensava que você estava blindado por ciência, não por arte. Art é ciência. Música é matéria, etc, etc. Eu ia colocar Stephen Hawking contra o Picasso qualquer dia. Hardcore. Então, você deve usar um computador para desenhar. Claro. Eu gostaria de tweakar uma de suas selfies com alguns gráficos legal. Isso não pode ser legal. Eu vou te dizer. Então, você teve uma chance de ver o filme Booty na minha drive flash? Ah, eu vi, eu não sei se eu vi. Ah, estive ocupada. Não, eu estou muito ocupada com a classe e a vida. Caramba, garota, você teve um ano. Ou uma semana. Eu pesquisava todos os títulos, Drama Queen. Ha, ha. Seja que você assista o Cannibal Holocaust. Vou, 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 vou. Eu vi. Eu vi. Eu estava mais distúrbada por todos os filmes de vampiro emo. Ah, eu vi. Não é um garoto sensível de um garoto sensível também? Sensitive vampires, too? So, you're sensitive. Ouch. That sounds awful the way you say it. Uh, faster pussycat kill kill, o quê? Não, eu estava impressionada com você tinha um garoto mais rápido para um garoto sensível. O Rossmeyer era um genio de branco e branco. Plus, babes com o cabelo. Quem iria o seu garoto sensível? Se eu fosse um garoto sensível. Falando de hip and fast, nós devemos cruzar em carro para fazer um filme real this week. Eu não quero falar sobre isso, mas esse é um dia louco para mim. Eu quero dizer, eu acho que eu estou indo louco. Eu talvez seja uma espécie, mas eu sou um ouvinte bom. Para a verdade, Woren, isso é entre você e eu, não a mídia social. Não conta! Eu falei que eu não queria contar! Eu quero dizer, é um dia mudando. Você nunca teve um sonho tão real, que era como um filme? Max Caulfield, certo? Você é um dos grupos de fotogroupes de Jefferson? Eu sou um dos seus alunos. O que é isso? Eu sei que você gosta de tirar fotos, especialmente quando você está escondendo nos bairros. Você é melhor que me diga o que você viu. O que você está falando? O que você está falando, bicho? Eu sei que você está novo aqui, mas não é mesmo brincar estúpido com mim. Eu não sou nova, eu já vivi aqui há um tempo. E o mano ali vai deixar esse cara falar comigo? O que é isso? O cara não é meu aspirante a crush? Me defende, porra. Então você deve saber que o Prescott é o único problema. Então você não precisa se preocupar sobre mim, se preocupar sobre você. Não analise-me! Eu pego para as pessoas por isso. Se preocupar sobre você, Max Caulfield. Chega e ir para trás. Take a step back, Nathan Prescott. Oh, man, you're telling me what to do? Get away from her, dude! Que é isso? Hey, leave him alone! Nobody tells me what to do. Que é isso? Not my parents, not the principal, not that whore in the bathroom. Not that whore in the bathroom. Max? Chloe? No way. You again. Chloe! Oh, I got this. No! Get in, Max! Get your punk asses. I'm in there now! Don't even try to run. Nobody. I'm sorry. Nobody! Don't even try to run. Eu deixei o cara para trás. Nossa, eu fui uma otária. Mano, tentou me salvar, levou uma cabeçada do outro, encheu a cara dele de porrada e eu vazei sem ele. Nossa, que isso. Cinco meses nessa bodega velha. Coitado do cara, mano. E é isso, gente. Mano, Nathan Prescott é despeitado e perigoso. Ela é a Chloe que ela falava no diário. É a menina de cabelo azul. Oh, e obrigado, Chloe. Depois de cinco anos, você ainda é Max Caulfield. Não me dê a cara de despeitado. At least pretend que você é feliz de ver a mim. Eu estou sério, feliz de ver a você. Oh, e obrigado, Chloe. É verdadeiramente sentido ver a você hoje. Sim, foi esse tipo de dia. Então, o que aquele cara quer com você? Eu não tenho ideia. Eu sei que ele é um Prescott. E um c****. O seu amigo realmente se levou para você. Warren? Tadinho, ele ficou para trás, pô. Tadinho, ele ficou para trás, pô. E você já está causando problemas. Eu pensava que seria quieto aqui. Me sentia tão estranho de voltar. Então, eu acho que Seattle se acertou muito? Não. Não, eu me sentia como uma cidade real para artistas. Grande e brilhante. Muito por tirar fotos. Sim, deve ser difícil de voltar a uma cidade de Hicktown como Arcadia. Não depois de ver a você. Por favor, garota. Você voltou para o Blackwell Academy. Claro, é um dos melhores programas de fotografia do país. E o meu professor favorito, Mark Jefferson. Então, você voltou para Arcadia para um professor, não seu melhor amigo. Não acha que eu estou feliz de ver você? Não. Você estava feliz de esperar cinco anos sem uma chamada ou até um texto. Lamento. Desculpa. Eu sei que as coisas foram difíceis em você quando eu saí. Como você sabe? Você não estava nem aqui. Eu não pedi os meus pais para ir, especificamente, para te machucar, Chloe. Você está em Blackwell por quase um mês sem me deixar saber. Certo de dizer. Eu só queria me arrumar primeiro e não ser uma clichê, clichê. Eu totalmente teria contato com você. Eu acho que você não usa essas desculpas para o Sr. Jefferson. Não usa elas para mim, Max. Climão, hein? Nossa. Ah, quebrou. E essa caminhoneta é tona e vibe será o killer. Hã? Pretende dizer hoje? Nem se eu quisesse. Elas são amigas. Vem lá, não se eu quisesse. A casa ainda parece... Home, shit, home. Home, shit, home. Mais que amiga, friends. Mais que friends. Best friends. Ok. 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 É um cativeiro, isso? O que é isso? Que é aconchegante. E essa cortina de bandeira dos Estados Unidos? Que brega. Nossa senhora, que brega. Meu Deus. Como aí? Papel. Que é isso? Avaliação do conserto do carro. Chloe Price. Arcadia Bay Or. Três mil dólares! Eu não gosto deles. Tão pretensões. Ligar Oh Oh Olhar Caixas, olhar Calma, não vou vasculhar agora não, vai ser meio estranho Olhar Houston, nós temos o poder Mas nós precisamos encontrar um disco para tocar Um disco? Um disco para tocar? Onde que eu vou achar um disco, chat? Se vocês fossem um disco, onde vocês estariam? Eu vou olhando aqui, a hora que eu chegar no disco, eu paro Laptop Calma Vasculhar Eu acho que esse burro se desceu a disques Achei nada? Achei nada Usar Ela parece muito feliz Ela parece muito triste Ela parece muito estona Caralho, mulher Mó drogadona Mó drogadona É isso um disco ou um espaço de guarda? Ah, olhar Ela tem fotos dela Ela tem fotos dela Então, foi a Chloe que imprimiu os folhetos para espalhar? Então, a Chloe, a amiga dela, era Chloe, a amiga dela, era Multa de tráfego Multa de tráfego De Arcadia Bay Ah, infração De estacionamento Bilhete de aviso De estacionamento Aham Deixa eu vasculhar, já que eu estou vasculhando tudo, deixa eu vasculhar isso aqui também Olha lá Isso Chloe e seu pai estavam tão perto Eram, por quê? Por que eram? Ler Eu e papai Ele morreu? Pus caralho? O que que era a próxima? Lixeira, vasculhar, olhar Ok, Chloe Uma caixa de metal debaixo É um segredo Posso escolher O que é onde se passa essa história? 2003? Opa A foto que ela botou Me desculpa Eu não estava tentando ser nosa Obviamente, ela era uma boa amiga A foto que tem nos cartazes de procurada É com ela junto Então, quem é ela? Então, quem é ela? Você quer falar sobre ela? Rachel Amber Ela era minha Anjela Depois que meu pai morreu e você se movida Eu me senti abandonada Rachel salvou minha vida Mano, eu não tinha ideia Bem, você nunca fez muito esforço para descobrir Eu nunca esqueci Eu nunca esqueci Eu nunca esqueci Mesmo se eu fosse um diabo e não me deixava em contato Mas você tinha Rachel Rachel tinha minha boca E o que aconteceu? Então, o que aconteceu? Você teve que fazer A sua mãe Tentou parar de te Minha mãe estava muito ocupada Com o Sgt. Shithead Eu senti o amor Agora, quando a Rachel realmente desapareceu? Seis meses Há Ela só Deixou a Arcadia Sem uma palavra Sem eu Estranho Como você sabe disso? Como você sabe que ela desapareceu? Talvez ela queria começar uma vida totalmente nova Não como você, ela me disse Ok? Algo aconteceu com ela Eu acredito em você Eu estou apenas tentando se tornar tudo deducível Antes de que Rachel saiu Ela disse que se encontrou alguém que mudou a sua vida E aí E você não ouviu nada de ela desde? Como todos na minha vida Meu pai, você E a Rachel Ah, tadinha Poder você colocar alguma música agora? Tadinha Ela perdeu o pai Aí a Maxi mudou Cara, o visual desse jogo é muito bonito, mano Tipo assim Olha isso Esse jogo é muito bonito, mano Ah, CD Oh, coitada, mano Todo mundo deixou ela E a outra também sumiu do nada Tá vendo? Pode ser Você pode encontrar as ferramentas para fixar a sua câmera no garage Chloe Você está bem? Claro, eu estou incrível Eu só quero se bater e estar alone por um momento O pai de Chloé construiu esse dresser. O pai de Chloé totalmente mudou a sua style. Oh, isso é um flashback para você. O super secret closet lair. This looks like a laundry bag. And it reeks like dirty laundry. Gross. We had such a blast drawing these together. Max and Chloe. She's off killer. Da hora, man. Garotas poderosas. Max, Chloe e super gatinho. Águia da liberdade. Cobra cósmica. Araco negro. Perigo. Perigo. Musiquinha boa, mano. O jogo só tem música boa? Não, já deu para perceber já. Literalmente. A música continua. Continua. Eu adorei que esse jogo você anda. Assim, você pode explorar, tá ligado? Não achei que ia ser assim. Eu achei que ele ia ser bem... Tipo... Eu achei que ele ia ser bem tipo filme com escolha, tá ligado? Pegou a visão? Sabe aqueles jogos de escolha que é só escolha? Só cutscene e escolha? Eu achei que ele ia ser assim, mano. Mas não, você pode... Tem muitas partes para você andar. Foi muito da hora isso. Dark. Comprimido de fluoxetina. Somente prescrição de 10 miligramas. Farmacêutico. Vender com guia de medicação. É antidepressivo? Ah, mano. Tadinha, velho. Eu já estou querendo chorar, mano. Você não pode ir para casa de novo, disse Thomas Wolff. Isso deve ser os pais de Chloe. E eu estou nosa hoje. Joyce sempre amava seus catálogos de cartão de mensagem. Eu sou bem xerida, né? Eu entro na casa dos outros e vão... Joyce sempre tem uma pequena espécie para o William. O seu novo marido pode não ser um cara assim. Eu sou divertido com o William e a Chloe. O ladinho do passarinho, mano. O que é meu tio? Eu sou anteriores. Meu Deus, eu vou morrer. Ok. O Twitter voltou, chat. O Twitter tá vivo. Ok. Ah, ligar. Ligar. Foto. Olhar. Isso. Contas atrasadas da família. Eles tão fodido, literalmente, né? Essa galera aqui. A Joyce parece feliz. O stepdad de Chloe não pode ser uma loucura, depois de tudo. Esse é o padastro dela. Mó cara quadrada, mano. Que isso. E a Chloe bem feliz. Armário, abrir. A Joyce ainda trabalha no diner. E o novo pai de Chloe é uma guarda de segurança. Uh oh. Não. Esses livros não foram atrasados desde a última década. Eu vejo porquê. O olhar. Nada mudou. Apenas eu e a Chloe. É ele sim. Pera, é ele? Não é ele, pô. Aquele cara é mais novo. Não, não é ele não, pô. Botão esquerdo pra ver essas escadas. Correspondência, abrir. Tá, vamos lá. Vamos com calma. Não posso sair, obviamente. Correspondência, olhar. Isso. Não parece como a família de Christ. Estão passando por muita coisa, né? Declaração está anexada, urgente. A conta de luz está dentro, atrasada. Cara, os caras estão, tipo, passando por altas. Não. Alguém entrou com a porta. Fotos. Agora, essa é a Chloe que eu lembro. Sempre rindo e rindo. O que é isso? Não tem muito mais. Não tem muito mais. Ah... Ah... Brincandinho. E toda adolescente que... Toda criança... Toda criança extrovertida cresce e vira uma adolescente introvertida. Isso é muito... Acontece mais do que imaginado. Eu não tenho visto esse lugar em cinco anos. Parece que sempre. Foto. A Joyce ainda trabalha em Two Wheels Diner. Best damn burgers in Arcadia. Eu better get one soon. Ok. Cereal, leite, manteiga, de amendoim, bolo de chocolate, óleo, bananas, papel higiênico. Quem me mandou o zap ali? Deixa eu ver. Kate. Quem era Kate mesmo? Ah, aquela mina. Era aquela mina, né? Valeu de novo por me ajudar, Max. Sem problema. Aquele cara é um cuzão. A mina que eu salvei lá do... Segurança, que parecia meio... Esquisito. That looks tasty. I do miss Joyce's cooking. Tá. Rodas quentes. Tu gosta de uma roda quente, Kate? Como é que é? Prefere geladinha. Bota pra mim. Cornos de pizza móveis. Ok. Interruptor. Pote. Interruptor. Sofá. Isso. Olhar. Isso. Ei, eu me lembro daquela roda. Chloe e eu cortamos a bota de vinho de joice, e nós agregamos para sempre, mas ela nunca saiu. Todo mundo saiu de sofrimento. Temos muito fromeiros… Mano, mas é o bota. Tivemos de espetáculo para saberem ser um sampo de pirata. Tem resultado de um sampo de burro. Tem resultado de um sampo de burro. Tem resultado de um sampo de burro. Vamos lá, abrê-lo, chiquinha. Espere, e eu não sou chiquinha. Prove-lo. Você bebê primeiro, Max. Não é de forma. Foi a sua ideia, Chloe. O que é. Me dê aquela pauta. Bem? Gostante. Muito gostante. Aqui, eu quero uma sepa. Desculpe, isso não é para os filhos. Não se fiquem. Me dê alguma coisa. Oh, pauta. O pauta. Tem vinho toda a parte. O que fazemos agora? Minha pais estão chegando. Colabore-se. O que é? O que é? Se eu peguei essa foto, o cachorro estaria estando na sua cara. Mano, eu posso sentir a Átua puxando o vermelho. O William costumava ensinar bargueres incríveis para nós. Eu me perguntei se ele era o último para usar isso. Oh, eu amei esse balanço. O William fez isso apenas para mim e a Chloe. Nós fizemos essa caixa para a criança da Chloe. Pôr o Bongo. Ele nunca viu esse carro vir. Não há nada. Isso é tão louco. É óbvio que não está aqui do lado da entrada. Ah, para cá. Abrir. Chloe entrou na sua cabeça de segurança em Blackwell. Ele quer colocar câmeras de segurança em toda a escola? É ele. É ele. É ele. É ele mesmo. Eu não acredito, mano. Eu não acredito, mano. É o padrasto dela. Eu não acredito, cara. É o seguração disso. É. É. Realmente. Academia Blackwell de ensino médio. Segurança. David. E ele era soldado? Nada. Que? Móvel de armas. Ligar. Olhar. Hum. Uma dessas armas está perdendo. Eu espero que a Chloe tenha pulido por isso. Não pegue a comida. Não tem uma arma ali, chat. Hum. Tem uma arma ali, mano. Sim. Escreve. Escreve, hein. Olhar. O que é aquilo? Escreve. Escreve. Só que eu não consigo acertá-los. Ah, vou precisar de alguma coisa para alcançar. Armário. Abrir. Temos de uma cadeira, alguma coisa do tipo. Que? Olhar. Wowzer. Um mapa da Academia Blackwell. Eu pergunto por que. Que pontos são esses que ele está botando? Posicionamento das câmeras. Aonde ele quer botar as câmeras? Estranho, hein? Olhar. Deixar a música? Decisão. O que? A Chloe está fora de verdade. A câmera instalou em as camadas? O que? A Chloe instalou em as camadas? O que? O cara tem problemas de confiança. Tem câmeras na casa? Tem câmeras na casa? Tem câmeras na casa? Tem câmeras na casa. Ele vai ver que eu estive aqui, mano. Mas eu vou contar para ela. Eu não vou voltar, não. Warning. Não dá para entrar ali. Olhar. Usar. Password. Como você me ajudaria a encontrar ferramentas de qualquer forma. Ahn. Tá. Armário. Abrir. Nada de útil. Aparentemente. Tá. Arquivos. Olhar. Eu pergunto o que está no seu documento. Vou escolher. Vou escolher. Ih, lá vou. Ai meu... Ahn. Ahn. Fica aí em cima. Fica. Fica aí em cima. Nossa, graças a Deus esse jogo... Ela volta no tempo, mano. Graças a Deus. Troféu. Pôrha pequena. Não é suficiente para te matar. Eles têm que mostrar a sua cabeça. Olhar. Ótima. Você é um banqueandro. É um banqueandro. Veja que o carro de fogo. É um parente de Chloe é uma cara de置ia. Mas é mais fácil eu olhar. Calma aí. Deixe-me pensar. Posso escolher. Olhar. Kate Marsh. Why the hell would he have pictures of her? Ok, this is getting totally weird. Ok, now it's open. I love that they have the same old answering machine and there's a message. Chloe, if you're listening, Pete was cruising home off duty and told me he saw you near that garbage dump. Now I've ordered... told you to stay away from that place. It's dangerous. And you got no idea what kind of scum are living out there. Stay away. I'm serious. I love that they have the same old answering machine and there's a message. That does not look stable. No. That was very smart, dumbass. No can reach. Yes, here's some ancient cardboard. Man, I should have done that before they fell. Let's go. Where? Sim, você tem habilidades loucas, Max. Eu tenho as ferramentas. Eu deveria ir para trás antes de que a Chloe se freque. Vamos lá. Já olhamos tudo aqui, né? Bora. Bora. Vou fazer um lanche. Estão servidos? Pô, eu quero, mano. Vou aceitar. Posso? Posso? Posso estar aceitando, não? Não consigo entrar nessas portas. Já olhamos tudo aqui, né? Chloe, olhar. É difícil acreditar que a Chloe foi minha BFF apenas cinco anos atrás. Você encontrou as ferramentas. Certo. Você pode estar na minha mesa e fixar a sua câmera. Ah, vamos lá. Não consegue? Espera que eu acho que ela não está conseguindo. Então? Eu não consigo fixe isso. Estão aqui? Estão aqui no novo fotos? Sim. Eu só fiz eles hoje. Vamos ver. Boa, você skank. Karma é uma b****. Ficou bem. Ficou bem, também. Eu já vi isso antes. Ah... Não tem jeito. Quando você pegou isso? Você pegou essa foto que você trouxe? No bairro hoje. Você colocou o alarme. É por isso que o Nathan rachou depois de você. Isso totalmente faz sentido. Você nunca salvou minha vida. Claro. Agora, me diga a verdade, Max. Ah, eu vou contar a verdade. Eu estava lá. Estava escondendo em um lado. Caramba. Você era um ninja. Um ninja teria cortado a cabeça de Nathan. Eu só fiz uma foto de Butterfly. Isso é tão maluco. Oh, sim. Eu quase me amei quando vi a arma. Então, você me reconheceu? Ah, não tinha certeza. Ela não falou que era Chloe, né? Eu não estava certeza. Eu sei que eu vejo muito diferente. Eu também estava perigosa. Eu não conseguia ver. Eu não te culparei, Max. Como você disse, foi esse tipo de dia. Então, você deve ter ouvido a nossa conversa. Ah, só um pouco. Vou mentir. Não há jeito que você não ouviu cada palavra. Ok. Eu só ouvi algo sobre dinheiro. Drogas. Mas é isso. Agora, para a grande pergunta. Você disse a alguém? Não. Não, eu não sabia o que fazer. Eu não te culparei. Isso é uma coisa intensa. Talvez eu deveria ir ao princípio. O princípio? Você ainda é 12? O que eu disse? O que eu disse? Seria? Eu não me culparei a ninguém. Eu prometo. Obrigado, Deus. Eu vou te contar mais em algum dia. E eu realmente te dou, Max. Eu sei que foi o seu dia de novo mês. Eu não tenho que ter ouvido o meu pai. Eu não tenho que ter ouvido. Eu não tenho... Obrigada. Essa câmera é tão bonita. Agora que temos aquela coisa mushy... Eu me sinto como estaguardando. Vamos trascar esse lugar. Você é louco. Sim, sim, eu estou maluco no cérebro. Vamos dançar! Mantenha aquele bony-white ass. Ou pegue a minha foto com a sua nova câmera. Quebra tudo! Quebra tudo! Aham! Dança com ela! Dança com ela, Max! Entrega tudo! Você não pode dançar, hippie? Vamos lá! Rock out, garota! Calma, se eu aumentar aqui, vai aumentar o som da música? Sim! Descansa, Max! Yo, solta! Solta! Eita, porra! Há vezes eu te disse de parar de brancar aquele punk! Mano, a música não está até aqui! Ih, ela vai me ver aqui! Ele vai me ver aqui! Não tem jeito! Você precisa esconder agora! Meu pai me matará se ele te encontrar aqui! Chloe, o que está acontecendo? Abre essa porta, por favor! Tranquilo, estou me mudando! Tudo bem? Max, encontre um lugar para esconder agora! Chloe, eu estou indo! O que você está fazendo? Chloe, você está escondendo! Estou me mudando, dê-me um minuto! Não tem jeito! Não tem jeito! Só me abriu, agora! Por favor! Um segundo! Minha braha está escondida! Eu não sou mais criança! Eu não posso esconder embaixo da escada! Onde mais? Onde está acontecendo? Abre essa porta! Eu estou te dando exatamente três segundos para abrir a porta! Abre essa porta! ... ... ... Não tem onde esconder! O que está acontecendo aqui? Por que ela está aqui? Não tem nada de seu negócio. Eu não gosto de estrangeiros aqui. Não tem nada de estrangeiros aqui. Ela não é uma estrangeira. Essa é a minha amiga. Não tem nada de esconder. Outra outra de suas amigas. Uma das minhas armas está perdendo. Você pegou? Oh, Deus. Eu não pegou a sua estúpida. Você sabe que eu acredito em controle de armas? Espera. Isso é grato? Você tem tupido... Ixi... Oh, yeah. Gunsweed? You were tripping balls. I'm sick of your disrespect. Tell me the truth. That's an order. It's not my pot. It's from Max. Quê? Is this true? Botou no meu cu? Ah... Botou no meu cu, mano. Caralho. Cara, é tipo assim... Eu não vou ser cuzão de culpar ela, sendo que ela mora com esse cara, tá ligado? Não sei do que esse cara é capaz de fazer. Eu vou assumir a culpa, mas depois eu vou ficar bravo com ela, mano. Uh, yeah. Minha pot. Então você está trazendo drogas into minha casa. Como se eu chamo a polícia? Você não tem o seu registro de Blackwell. Você parece que se torne ao lado, Max. Eu estou cansado de você, você está pegando Chloé. Missy, você sure gosta de pegar e começar a problemas. Como essa tarde. Você não tem nada de dizer agora. Get a merda de ela, cara. Stop harassing my friends. Você não tem amigos. Como você sabe. Você não é um verdadeiro copo. Você é um guarda de segurança. Eu era um soldado, Chloé. E, Max, se eu ver você aqui novamente, você vai aprender tudo sobre o verdadeiro problema. Obrigado por tomar o calor. Nós totalmente derrubamos esse punk cast, Max. Ele não é um combate para você e eu agora. Isso foi um ganho enorme. Não era para ter me culpado. De qualquer forma, vamos desligar da janela. Há um lugar legal que podemos ficar em esta caixa. Cara, isso não foi bem para mim. Se eu quiser manter minha biblioteca de Blackwell, eu não deveria mentir para ninguém. Mesmo a Chloé. Eu tenho que pensar sobre o meu próprio futuro. Chloé. Eu vim. O que você está fazendo? Chloé, você está se desligando. Eu estou mudando. Dê-me um minuto. Não se fai inteligente. Só me deixe entrar agora. Por favor. Um segundo. Minha brava está se desligada. Eu não estou se desligando, chloé. Open a... Fala. O que está acontecendo aqui? Jesus, eu estou apenas tentando roupa. Você está tão paranoidado. Sim. O combate vai fazer isso para você. Uma das minhas armas está faltando. Você pegou? Oh, Deus. Eu não pegou a sua estúpida. Você sabe que eu acredito em controle de armas? Espera. Isso é um grão? Isso é um... Agora... Isso é um... Isso é um... Eu estou cansado de sua desrespeção. Diz-me a verdade. Isso é um ordem. Quem é isso? Não se engança a minha mãe como a sua família. Ei! Deixe a Joyce fora disso. Eu gostaria de deixar a Joyce. Como agora! Ah! Chloé... Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe de você. Eu me desculpe. Me de novo, garoto. Isso é a última vez! Ou eu vou trazer os policiais aqui tão rápido! Você não é tão mal. Eu seria inteligente ter você bostada. Chloe, algum dia você vai crescer. Ei, você está bem? Bem-vindo ao verdadeiro step-douche da Arcadia Bay. Eu me desculpe. Por quê? Ele teria sido um cabrinho maior se você tivesse tido aqui. Isso é difícil acreditar. De qualquer forma, vamos sair da janela. Tem um lugar legal que podemos ir nesta caixa. O David era tão maluco para Chloe. O que se eu tivesse entrado para ajudar? Felizmente, a Chloe vai ter que se virar nessa enrascada aqui sozinha, mano. É o que vai estar tendo. É difícil acreditar que a Chloe foi minha BFF apenas 5 anos atrás. Caramba, o que você está esperando? Abre a janela! Calma aí, querida. Eu estava falando com você, porra. Como é que eu abro? Ah, tá. Tadinha. Cada um com seus problemas, porra. Não posso fazer nada. Ia sobrar para mim e eu ia sair por ele indicado. Tá ligado? Não tem muito o que fazer, não. Mas isso aí deu. Sentimos muito, azulzinha. Mas se vira com seus B.O. É isso. E aí, já é fim? No mesmo lugar lá do farol. Opa. Exatamente. Tô sonhando de novo? Eu sinto que estou em um clima de novo. Por que agora tá um clima gostoso? Por que agora tá um clima gostoso? Oren. Ah, te devo uma obrigada por hoje. Te ligo mais tarde. Beleza? Juro. Sem problemas. Você ainda tem que me contar o seu segredinho. O cara levou um soco na cara por mim, tá? Corajoso. Passarinho azul. Eu sempre posso escapar. Tem um grande. Fala, Jeff. Valeu pelos 21, mano. Muito obrigado. Uau, senhor. Chloe fez isso para marcar o nosso árvore. Então, nós sempre poderíamos nos encontrar em caso de emergência. Parece que a jovem da base de Arcadia ainda vem aqui para partilhar. Eu nunca consegui. Quanto tempo foi aqui? A verdade não funciona. Pichação. Claramente. Os Bigfoots estão em todo lugar. Não consigo entrar. Para o... Olhar. Muito ruim que está fechado. Eu me lembro de correr em cima e abaixo. Chloe. Essa seria uma boa foto da Chloe, Framada pelo sol. Calma, tá as fotos, hein? Calma, aí tá a foto. Sabe. Ó a fotinho dela aqui, ó. Caralho, ficou uma adora essa foto, mano. Ah, eu tô aí... Eu tô aí em cima. Olha aí. Foda. Tá com raiva de mim? Tá com raiva de mim? Tá com raiva de mim? Eu só... Quero um pouco de backup. Eu não sou tão brava como você. E o David é, verdadeiro, um louco. Querida. Tá vendo? Aí depois eu ia ser culpado como você. Como maconheira, o cara ia ficar me mirando e ela ia sair toda feliz. Ah, vai se fuder. Eu não tenho nada a ver com isso, querida. Cada um com esses problemas. Ainda se eu tivesse fumando maconha com ela, ainda... Eu poderia falar alguma coisa, tá ligado? Tipo assim, não, a culpa é minha também. Mas ela tava fumando sozinha, eu não tava fumando nada. Ah, se fuder, pô. Desde que minha mãe desprezada dragou sua pôr para a casa, eu nunca confiou o David. Ah, ele pirou com a Kate. Ele se preocupou com a pôr Kate Marsh hoje. Eu a conheço. Ela é legal. Só que aquela pôr que ela o culparia. Ele tem algum tipo de agenda estranha. Ele tem muitos fílios secretos. Rambo ainda acha que ele está cumprindo inteligência inimigos. Você levou uma olhada? Ah... Bem, sim. Bem, sim. Eu não poderia me ajudar. Nunca mudou. O que você encontrou? Fotos estranhos de Kate Marsh. Outros estudantes Blackwall. Esse cara toma o seu trabalho muito sério. Ele ainda acha que ele está em uma guerra ou algo. Ele é um fetiche de surveillance total. Não se preocupe, há caminhos espiais na casa. Eu sabia que você não sabia. Chloe, a sua casa está sob a surveillance. O que você está falando? Há caminhadas em toda a casa. Eu vi ela em um monitor no garagem. Eu sabia. Ele é tão paranoíneo. Tinha a câmera no quarto dela. Não lembro se tinha a câmera no quarto da Chloe. Eu vou manter isso um segredo para agora. Às vezes, a ignorância é a glória. Não é por que eu sou tão miserável. Todo mundo da cidade conhece todos os segredos. Qual o segredo do Nathan? Então, qual o segredo do Nathan? O que é o segredo do Nathan? Ele é um alívio que vende maluco, cortado com laxativo. E ele me adorou com alguma droga em sua casa. O que? O que? Eu o conheci em alguma barra de maluco que não me encarguei. Ele era muito rico para o lugar e muito gastado. E ele continuou a chamar de bilhões. Só me diga o que aconteceu, Chloe. Agora. Eu era um idiota. Eu pensava que ele era tão maluco que seria um resultado fácil. Você precisava de dinheiro tão ruim? Na verdade, sim. Eu ganho muito tempo. E eu pensava que eu ia ter o suficiente para mim e a Rachel se ela aparecesse. Quanto você deve? Quanto você ganha? R$3,00 mais o interesse. E antes que eu pudesse pegar um pedaço do Nathan, ele adorou minha bebida com alguma coisa. Deus, Chloe. Eu não acredito nisso. Eu quero dizer, eu... Então, o que? Eu sei que eu passei no chão. Eu me enxame e a perva que ele me sorrisse, ele me sorrisse com uma câmera. Ele me sorrisse com uma câmera. Ele me sorrisse com uma câmera. Tudo foi um mistério. Eu tentava de jogar ele em caos e derrubar uma luz. Nathan freaked, então eu consegui sair de não. Eu consegui roubar a porta e sair de fora. O que foi? O que foi? Eu estou tão fãs. Eu estou tão fãs. Eu não consigo falar. O que você fez? Eu pensava que ele me pagaria para manter quieto. Então, ele nos reuniu no chão. E ele trouxe uma arma. Esse foi o último erro do Nathan. Ele ainda é perigoso. Ele ainda é perigoso, Chloe. Não apenas para você. Boa coisa que você não disse a ninguém. Nathan Prescott melhor assistir agora. Eu não estaria sempre lá para te salvar. Eu te salvei. Você estava aqui hoje, Max. Você me salvou. Eu ainda estou desculpando. Ver você depois de todos esses anos, parece como um destino. Então eu ainda salvei ela naquela hora. Aí queria que eu salvasse também na hora do padrasto ali para assumir a culpa pela maconha. Ah, pelo amor de Deus. Você quer uma amiga ou uma heroína? Dá uma segurada. Tudo é eu nessa casa. Não fui eu. Nada acontece. Daqui a pouco eu me sumo. E essa mina, né, cara? Cadê essa mina que sumiu, mano? Próximo. Oh, não! Não vou mais! Não vou mais! Por que isso está acontecendo? Por que estou aqui de novo? Por que estou aqui de novo? Por que estou aqui de novo? O que é isso, cara? De novo? O que é isso? Ai, que susto do caralho! O que é isso? Ai, que susto do caralho! Acalmou! Ai, aah! Eu nunca vi uma estoura como esta em Morgas! Acalmou! Acalmou! Oh, meu Deus! O Tornado está em volta! S***! O que é isso? O 11 de outubro? Chloe! You're here! I'm back! Oh my lord, this is real, it's real! Oh man, this sucked! Max, what's going on? You totally blacked out. I didn't black out! I had another vision! The town is going to get wiped out by a tornado! Oregon gets about 520 news every 20 years. No, no, I saw it! I actually feel the electricity. Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy. There's something else I have to tell you. Something hardcore. Talk to me, Max. I had this same vision earlier in class. When I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said, I'm not crazy. I, right? Listen to me, how do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. I saw you actually die. I was able to go back and hit the fire. Okay, I see you're a geek now with a great amount. But this isn't anime or a video. People don't have those powers, Max. I don't know what I have. I'm scared shitless. You need to get hot. It's a hell insane fucking day. Caralho, mina! What the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. Oh, climate change. Our storm has come. Max, start from the beginning. Me everything. I'm scared. Eu tô com ali um fodido, cara Essa mina guarda algum segredo, tá? Essa Kate aí Alguma coisa com ela, mano Outra louca lá Vitória Diretor Vitória Oh, meu Deus! What the hell? Muito foda. Muito foda. Muito bom, mano. Porra. Calma, deixa eu respirar, deixa eu pensar. Deixa eu pensar em tudo isso que eu acabei de viver agora. Cara, que jogo bom, mano. Que jogo bom, mano. Caralho. Caralho, que jogo bom, mano. Eu tô muito afim de ruxar e jogar outro, mas não sei, mano. Cara, muito bom. Caralho, muito foda. Muito bom. E a trilha sonora é muito boa. Muito boa. Alguém tá vendo pela primeira vez agora e não conhecia o jogo? Ou só eu que tô tendo essa experiência? Tá sendo muito foda, mano. Cara, tá sendo muito bom, mano. Que isso. Tô achando incrível, mano. Que loucura, cara. Que loucura, mano. Eu acho que eu vou jogar mais um, chat. Acho que eu vou jogar o segundo capítulo, mano. Pô, tô muito engajado na história. Não tem como. Acho que eu vou, hein. Eu vou, cara. Nossa, muito bom, mano. Muito bom. Você ocultou a verdade. Cara, 38% só ocultou a verdade. A maioria contou pro diretor, mano. Não adiantou de nada. Caçoou da Victoria. A maioria confortou a Victoria. É um bando de otário mesmo, né? É um bando de otário, né? A maioria confortou ela, cara. A mina vai lá, cospe na tua cara e você vai lá e faz carinho nela. Vocês têm que se fuder, entendeu? Vocês têm que se fuder, entendeu? Vocês têm que passar trabalho na vida. Seus trouxas, seus otários de merda. 74%. A mina literalmente taca fogo na tua cara e você vai lá. Ai, sinto muito. Ah, te tomar no teu cu, porra. Burros. Pelo amor de Deus, cara. Você interviu pra ajudar a Kate. 84% interviu e não tirou a foto, beleza? Ok. Você ficou escondida. 37% ficou escondida. 84% saiu pra intervir. Aqui, ó. 84% saiu pra intervir. E culpou a Chloe. 1% só culpou a Chloe. E 28% assumiu a culpa. Pouquíssima gente culpou ela. Faz sentido. Faz sentido. Aí, ele atualiza, ó. Os gráficos dos números. Que foda. Você deixou o nosso querido lá fazer o retrato. Você assinou abaixo-assinado. A maioria não assinou. Abaixo-assinado. 59% não assinou. Ajudou a Alissa. 77% ajudou. Você apagou os insultos na placa da Kate. Nossa, a maioria não apagou, mano. A maioria não apagou os insultos da mina. Você regou a planta. A maioria regou. Você não tocou no... Você não tocou no teste de gravidez da... Não toquei. É, eu voltei no tempo, na verdade. Eu toquei, né? Mas eu voltei. Você reorganizou as fotos da Victoria. A maioria não fez isso. Cara, as pessoas gostam da Victoria. Que porra é essa, mano? A Victoria gospe na sua cara e ninguém faz nada com ela. A maioria não faz nada. Que isso? Você escreveu... Um... Que? Você não escreveu em um trailer sujo? Onde que foi isso, cara? Eu não lembro disso. Salvou o pássaro. A maioria deixou o pássaro morrer. Mano, a maioria deixou o pássaro morrer, mano. Como assim? Você não quebrou o globo de neve da Chloe? Cara, eu nem vi um dia que tinha um globo de neve. Alguém viu o globo de neve em algum lugar? Você viu as provas. Eu vi. A maioria não viu. Quer dizer, a maioria viu também. Você leu os arquivos do David. A maioria viu... A maioria viu... Avançar. Sair.